Boa noite pessoal, mais um podcast Olha Aqui, estamos ao vivo nessa quinta-feira aqui nos nossos canais, mais precisamente na nossa página no Facebook, trazendo mais um podcast Olha Aqui, mais uma entrevista especial para você que nos acompanha. Um dia muito bom e também com mais uma presença ilustre que nos honra, que nos dá o prazer de participar de um bate-papo aqui conosco para conversar sobre vários assuntos, sobre a sua vida. Uma das presenças mais ilustres que a gente recebeu até agora aqui no nosso podcast Olha Aqui. Nós estamos nessa noite de quinta-feira com o doutor Dralternani Pantaleão, que é juiz da vara da infância aqui de Arco Verde, é um profissional que dispensa falta de adjetivo, doutor, para classificar o senhor, faltam palavras. Admirado por todos, não só Arco Verde, mas por onde passa, deixa um legado muito bom e é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite aqui no portal Olha Aqui Notícias. Doutor, mais uma vez, obrigado e é uma satisfação recebê-lo. Eu é quem agradeço, Thiago, aos ouvintes do portal Olha Aqui, que é uma grande satisfação mais uma vez estarmos juntos para a gente conversar a respeito da vida, do dia a dia. E é grande alegria receber o seu convite e a gente ter essa oportunidade que é importante para a gente, nós profissionais da justiça. Hoje é um dia especial, não é porque amanhã, hoje é um dia, amanhã é feriado, mas hoje é o dia da justiça, né? Hoje é o dia do curso, do curso de direito no Brasil, dos advogados. Apoio foi muito bom mesmo. Muito bom, coincidiu a sua presença aqui conosco. Como é que foi o dia hoje? Foi bom, foi cansativo, trabalhoso? Na realidade, a gente nunca diz que é cansativo, a gente não cansa. Faz o que gosta, né, doutor? É, a gente gosta de fazer, de atuar na justiça. Fiz várias audiências hoje na vara da infância, audiências complexas, audiências que envolvem crianças, que envolvem guarda, que envolvem segurança, que envolvem todo um apoio a uma família, toda uma orientação à família. E, infelizmente, também audiências com menores, recolhidas, internadas, por razão da prática de atos infracionais, gravíssima que na região, tráfico e latrocínio. É um dia que a gente tem que atuar com muito cuidado, muita justiça para poder dar a resposta à sociedade, né? Está acontecendo muito, né, doutor? Isso tem aumentado, infelizmente, bastante essa questão de menores envolvidos em delitos. Ah, é. Justamente porque a gente vê o perfil antes dos menores, eles atuavam mais por uma causa pessoal, interesse pessoal. A aquisição de uma roupa, de um tenis, ou para manter o vício, mas hoje a gente vê que a grande parte desses atos infracionais praticados por menores, eles estão inseridos num grupo maiores, direcionando e usando esses adolescentes para a prática de atos infracionais. atos infracionais. Isso é triste porque isso se verifica em quase todas as comarcas da região, principalmente em Arcoveito, que é um local, uma cidade grande, né, já desenvolvida, e por isso a gente tem que ter essa atuação firme da justiça para poder proteger a sociedade e também, principalmente, proteger esses menores dessa situação. Doutor, fica à vontade, viu? Eu mandei o link aí para o senhor também, para o senhor compartilhar aí com seus contatos, com seus amigos, a família também está assistindo, né, está ligada, né? Mandei o link aí para o senhor. Estou mandando aqui para o pessoal também que está aguardando a nossa transmissão. Vou compartilhar para todo mundo aqui que estava me perguntando quando é que ia começar. Começamos. Eu quero lembrar você que é pelo nosso Facebook, tá bom? Facebook do portal Olha Aqui Notícias. Vai lá. Só colocar lá no Facebook Olha Aqui Notícias e você vai encontrar já a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Então, lembrando, toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos esse encontro marcado aqui no nosso portal Olha Aqui Notícias. Aproveito para pedir para que você siga as nossas páginas, se inscreva no nosso canal no YouTube, também siga o nosso Instagram, também o Facebook e acesse o nosso site, que é o www.olhaaquenoticias.com.br, beleza? Sempre com o apoio da Cordeiro Audiovisual, também da APNET, com a melhor internet da região. E lembrando que essa transmissão acontece toda quinta-feira. Uma conversa muito boa, muito legal, para que você acompanhe várias personalidades aqui conosco, beleza? Mais uma vez, lembro, Facebook do portal Olha Aqui Notícias, a nossa transmissão. Já tem bastante gente chegando aqui, muito bom, e é muito bom ter você conosco. Obrigado pela sua presença. Já tem comentário da Larissa, Larissa, Deus te abençoe grandemente, meu abrigo. Obrigado, viu, Larissa? Obrigado por estar aqui conosco na nossa transmissão. Vou compartilhando aqui para o pessoal também, mandando aqui para o povo. O doutor está ali também, mandando para o pessoal. Fica à vontade, doutor. Já participou de algum podcast já alguma vez, não? Ou é a primeira vez? Esse formato novo de entrevista aqui que surgiu. Um segundo, um segundo. É, né? Você já participou de um. A gente já está no oitavo, né? E esse oitavo que a gente está participando foi uma coincidência muito boa, porque o doutor trouxe essa notícia com relação ao Dia da Justiça, e hoje a gente ter ele aqui conosco é maravilhoso, né? Não foi nada combinado. Foi, literalmente, foi uma grande coincidência, muito boa, por sinal, ter a presença do doutor Dralternani aqui conosco. A gente já entrevistou ele várias vezes, né? Fazendo várias coberturas aqui na nossa cidade, destacando, claro, o trabalho do doutor e também de todos os profissionais do setor judiciário. Muito importante. E a gente vai falar muito a respeito sobre isso. Só é falar também um pouco da trajetória do doutor Dralternani, esse excelente homem que é tão conhecido, né? Em toda a nossa região e desempenha um trabalho espetacular. Doutor, o senhor é Tabira, né? O senhor é natural de Tabira, né? É Pajelzeiro. É, Pajelzeiro nasci em Tabira, na Rua da Trindade. Eita, rapaz, Tabira é terra boa, eu gosto de Tabira. Trabalhei muito pra aquele lado lá. É um lugar que eu amo muito, é um lugar que eu sempre... Vai lá como quer conhecer, doutor? Sempre que eu posso, né? Até quando assumi a promotoria, fiz questão de procurar uma comarra que ficasse mais próxima. Tive a honra de ter sido promotor de justiça na minha cidade. Não quis assumir a titularidade, mas cheguei a acumular por diversas vezes na minha cidade. E fui muito bem recebido, sempre tive uma boa recepção dos conterrâneos em razão do meu trabalho. Mas a forma como eu trabalhava, com imparcialidade, com justiça e sempre procurando o bem para a sociedade. E também fui juiz na minha terra. Foi? Viva a honra de ser enviado. Quando é que começou, doutor? O que é que levou o senhor para essa área do judiciário? Se formou cedo? Teve alguma inspiração em casa? Não, não me formei cedo, não. A minha vida como estudante não foi assim... Não teve aquela sequência. Até porque eu já tinha falado algumas vezes em outras entrevistas... que o meu pai e a minha mãe, saudosa memória dos dois, minha mãe faleceu recentemente, meu pai há mais tempo, uns oito ou dez anos, por aí. E nem meu pai nem minha mãe nunca foram matriculados oficialmente na escola. Eles nunca tiveram o ensino oficial. Nunca foram matriculados. Eram agricultores? Minha mãe era dona de casa, costureira, para casa, né? Sim. E agricultora. E meu pai também começou como agricultor, como rapaz, mas aprendeu. Veio para a rua. Meu pai é de pedra. Pedra não, de panelas. Panelas. Panelas agrestes. Agrestes. E ele, com o pai dele, que era pedreiro, formava pedreiro especial. Eles eram especialistas em montar engenhos. Casa de farinha, engenhos de cana, tudo. E eles foram cobratados para montar uns engenhos lá em Itabira. E panelas para Itabira. Foi. E lá conheceu várias pessoas e meu pai foi para Itabira, levado por Helene de Brito Galvão, que é um tio de Rosal, Sampaio, ex-prefeito. Pai da ex-presidente da Câmara, né? Lili Sampaio, doutora. Pai de socorro, Sampaio, aqui que trabalhou na Géria, em Arco Verde. Esposa de doutor Gilmar, no CEMEC, fisioterapeuta. Então, foi um tio de socorro que levou meu pai, meu avô, lá para Itabira. E lá ele foi fazer, meu avô foi contratado para fazer a casa do pai de minha mãe. Já tinha a feira do gado nesse tempo lá, Itabira? Já tinha a feira do gado já esse tempo lá? Já, já. Mas não era como hoje, né? E interessante que o meu avô, terno, ele é bem, ele é claro, os olhos azuis. E meu avô paterno, ele é pretinho. E a gente tem a história de que ele nunca concordou com esse casamento. Mamãe apaixonou-se, meu pai, isso, dessa. Mas a família de minha mãe nunca tinha concordado com esse casamento, ele tinha razão da cor do meu pai, né? Tinha aquele racismo. E terminou o casamento com a minha mãe. Foi um casamento, assim, que não teve a presença dos tios, das tias, da mãe, do pai. Só um irmão dela foi. E depois, meu avô tinha cinco filhas, quatro filhos, cinco filhos também, porque ele adotou biológico, ele adotou depois mais duas. Tinha a critéria, e Cláudio é o teu, nosso. E, com o passar do tempo, meu avô dizia muitas vezes pra mim que meu pai foi o melhor gênio que ele teve. Tá vendo? E depois ele viu que não importava a cor, não importava nível. Sim, o caráter, né? Mas sim o caráter, e meu pai foi um homem de muito caráter, um homem de muita honradez, que sempre criou o filho pobre, pedreiro, eletricista, encarnador, que era a atividade dele. Mas, meu pai, onde a gente chegava, assim, menino, né? Quando a gente chegava em qualquer lugar, numa casa, num comércio, na rua, que dizia, quem é seu pai? Eu sou filho de Davi, já tratava de outra forma, em razão do respeito que meu pai tinha da sociedade. Isso ajudou muito, e fez com que a gente tivesse assim. Não teve estudo, não teve aquele incentivo financeiro pra uma educação, mas tinha aquele retorno na moral, na maneira que meu pai conduzia os filhos, né? Então, Tiago, lá em casa a gente não via assim, a não ser de minha mãe, vai pra escola. Vai pra escola, mesmo sem saber, ela não sabia ler. Meu pai também não. Meu pai foi meu aluno, veio aprender a ler comigo. Meu pai e minha mãe, depois, quando eu retornei pra Pajéu, já como promotor, tive a autorização da procuradoria pra poder residir em Itabira, que eu também atuava em Itabira, era lá da cidade da Combarca do Paietama, e lá à noite eu montei, lá numa garagem de um vizinho, uma escola pra alfabetização de adultos, que meu pai e minha mãe foram meus alunos, né? O senhor teve o prazer de alfabetizá-los, de ajudar. Mas eles oficialmente em escola nunca foram. Então, pra mim, eu não tinha essa visão assim. Vou me informar um dia. Eu acho que o maior sonho, na época a gente sentia que o maior sonho de um filho, uma pessoa da minha família, era terminar o ginásio, né? Que hoje é o ensino médio, né? Não, o ensino fundamental. Fundamental? Antes era primário, aí depois vinha o ginásio pra entrar no científico, que hoje é o ensino médio. O maior sonho da gente era conseguir terminar a sexta série do primário. E o sonho maior, quase que uma faculdade, era terminar o ensino... Que tinha a lida do trabalho. Não se pensava, ninguém pensava assim, fazer uma faculdade. Até meu pai dizia assim, a gente sentia umas críticas de lá assim, não adianta estudar, porque vocês vão se formar... E a formatura era terminar o científico, que hoje seria o ensino médio. Mas não tinha absorção de mão de obra, né? A gente não tinha um curso técnico. As perspectivas não eram maiores. Não tinha perspectiva de arrumar emprego. Aí o papai dizia, pra que adianta estudar? Se depois vocês vão ter que trabalhar comigo, eu vou ter que dar trabalho a vocês. E ele dava a gente e também a outros filhos de outras pessoas. Então essa minha visão pra uma faculdade só veio ocorrer quando eu fui pra Urrici, não pra estudar, eu fui pra ajudar uma tia. Olha só. Foi pra tirar, passar as férias, visitar a mãe dela lá na minha terra. Obrigado, meu Deus. E levou os filhos dela, e esses meninos não se adaptaram com a água, com a água e adoecer e tudo. A água do sertão, né? A água do sertão. O que for o conceito, tomar água de... Aquela água amarela, de barreira, de açude. E os meus primos lá... Tudo da capital. É, da capital. Adoeceu quase todos. Gripe, desinteria. E mamãe pediu pra que eu fosse com essa tia, pra ajudá-la a conduzir esses filhos com ela. Pra o ensino, a gente foram... Nós fomos de ônibus. Isso em que ano, hein, doutor? 70... 74. Nossa. É, por aí. De 74 pra 75. Era outra realidade, né? É, né? E quando chegou lá, eu fiquei ajudando a ela, essa tia. Não precisa fazer ele de casa, né? Barrer a casa, ajudar a lavar a louça. Ver uma panela, se tava ok, que o marido dela trabalhava, tudo. E levar os primos na escola e buscá-los. E daí ela disse, tu vai ficar aqui comigo. E eu vou pedir a Maria, que era minha mãe, pra mandar a sua transferência, pra que você fique aqui em casa. E assim foi feito. Fiquei morando com ela, depois fui pra casa de outro tio, e depois fui pra casa de outro tio. cheguei a estudar. Fiquei morando com ela, que interessante que eu estudei da primeira série primária, o Carlota, o Carlota, da escola de grande recordação, até a quinta série. Depois da quinta série primária, tinha um ano de admissão ao ginásio. E outra coisa, comecei a estudar com sete anos. Até sete anos, os pais não eram obrigados a levar os filhos. Então, a minha matrícula hoje, na época, foi quando completei sete anos de idade. Aí, fiz até a quinta série. Da quinta série, tinha que fazer uma admissão ao ginásio, pra ver se passava pra o ginásio, que era uma fase intermediária entre o científico. Antes o científico. Aí, fazia a sexta, a sétima e a oitava série. Pra depois, ir fazer o científico, que é o ensino médio, né? Você vê o tempo que passa, né? Então, eu fui pra... Quando eu fui pra Recife, eu fui fazendo a sexta série. Fui na metade do ano. Terminei a metade. No outro ano, já fui pra outra casa do tio. Pra fazer a sétima. E depois, já fui trabalhar com outro tio. Fui estudar lá na Boa Vista, no Colégio Manoel Borba, na Praça Chora Menina, que era colégio do Estado. Fiz a oitava série. Perdi um ano. Mesmo tendo passado na oitava série, pra ir pra o primeiro ano científico, questão de saúde do meu pai e minha mãe. Aí, eu abandonei tudo. Trabalho com o tio e voltei pra o interior, pra cuidar deles. Ficava com meu pai, a gente trabalhando com ele, na lida do dia a dia, de pintura de casa, de eletricidade, que eu não faço eletricidade, mas a parte de pintura de casa, na parte de hidráulica, eu ajudei muito a ele. E, no outro ano, um tio foi lá buscar de novo, pra trabalhar num comércio, numa mercearia. Aí, repeti a oitava série. É, teve que trabalhar... Na mesma escola. Aí, o primeiro ano científico, já ouviu fazer, no historiador Pereira da Costa, lá na Boa Vista. No segundo ano, como já é, o Salesiano, essa escola do Estado, teve um problema na estrutura e ele passou a funcionar no Colégio Salesiano. Aí, eu fui estudar no historiador, que era uma escola do Estado, na parte da noite. Até a sexta série, eu fiz durante o dia, mas, a partir da sétima série, eu fiz... Eu estudava à noite. Escola à noite. Pra trabalhar de manhã, à noite. Aí, fiz. Termineu o segundo grau, na escola pública à noite. Fiz vestibular. Pra mim, era o máximo. Terminou o científico. Como é que foi esse... Essa... Então, quando eu terminei... Quando eu terminei... O científico, que é o ensino médio hoje, eu não tinha perspectiva de fazer a faculdade, mas, trabalhava como porteiro do Colégio Salesiano. Eu fui porteiro do Colégio Salesiano desde o ano de 78. E... Queria mudar, né? Saí da portaria. Porteiro e oxibói. Fazia essa parte de pagamento nos bancos, tudo. Até... Uma hora, eu ficava na portaria. À tarde, eu ia para os bancos. Eu queria mudar. Aí, fiz um curso técnico de contabilidade. No Sindicato dos Padeiros, na Rua do Progresso. na expectativa de ser aproveitado no Colégio Salesiano como na contadoria. E, depois, passei um tempo lá e cheguei a ir para a tesouraria, mas... Mas, o salário era salário mínimo, uma gratificação pouca, né? Não fui efetivamente aproveitado do técnico que eu fiz. Eu fiz dois anos e meio depois do... Sim. Dois anos e meio esse curso de técnico de contabilidade. Aí, com 26 anos, foi que eu entrei na faculdade. Antes, o primeiro vestibular que eu tentei, pá, que era a visão do meu pai como um pedreiro. E era um pedreiro respeitado, considerado... Ainda hoje, ele é considerado mestre de obra. Ainda hoje, o pessoal lá na minha terra e nas cidades, em círculos de zinza, ele trabalhou. E lá, o pessoal me elogia pela... A qualidade do trabalho do meu pai. quando fazia uma eletricidade, uma casa, quando ele fazia uma encanação, ainda hoje, está lá o serviço perfeito. Ele era de uma capacidade, de uma engenhosidade fora do comum. E eu, para agradar, disse, eu vou fazer engenharia. Mas o meu medo era porque eu não ia poder pagar uma faculdade. Tinha que ser engenharia na faculdade... Pública. Pública, não é? Na federal. Você é para fazer na... Porque, na particular, não dava. Eu ganhava um salário mínimo mais 5%. Mais 5% de um salário, era. E não dava pra... Fim vestibular para a engenharia, bati na trave, cheguei perto de passar. Fim vestibular da FESB. Aí, já... No outro ano, já vi que não seria o meu ramo a parte de... Engenharia. De engenharia. Aí, fui vestibular para economia, e e direito. Levei pau nos dois. Até porque, no mesmo ano, havia vestibular em mais de uma faculdade. Ah! Havia vestibular na FESB, vestibular na federal, vestibular na... Seu fez ao mesmo tempo. Aí, levei pau nos dois. Aí, já... em 84, houve um concurso para o TRE. Aí, fiz para dois carros. 16 vagas, 5.800 candidatos. Atigurei duas vagas. Nesse mesmo ano, passei em vestibular para a direita. Já avisando esse trabalho no TRE. Aí, fiquei com... No TRE. Logo em seguida, fui para um cargo menor, nível... primário e depois fundinho secundário. E, quando passei no vestibular, fui para a católica, estudei... E passei a estudar fazer direito na parte da manhã. E, ao mesmo tempo, passando no TRE. Aí, foi aí onde... E essa visão de fazer direito se deu a partir do momento em que eu comecei a trabalhar no colégio salasiano. Que já fazia algum trabalho de preposto do colégio nos sindicatos para levar ao servidor quando era demitido. Até quando era uma questão trabalhista, o colégio me colocava como preposto. Parte previdenciária dos padres, dos irmãos salasiano, que eu ajudava muito nessa parte, de recuperar os documentos e aquela parte da aposentadoria deles. E... tive em algumas audiências representando o colégio, audiências trabalhistas. de servidor do colégio, né? Aí, tomei gosto pelo direito. Tá vendo isso. É? Tomei gosto pelo direito. Assistiu, na época, um filme que me inspirou muito, um filme com Al Patino, era Justiça para Todos. Já assisti assim, muito bom. E parecia ser a minha pessoa, o cara vindo do interior, que tinha um princípio ali de justiça e que nada eu compraria. Ah, foi uma grande inspiração. E quando eu entrei na faculdade, eu senti que era, que aquele curso me representava, que era o que eu tinha em mente. E depois, eu cheguei a ser presidente da Gá Estudante lá do Pai Geou, congregava mais de 57 alunos, era uma casa mista. E eu, para incentivar os colegas, fiz uma aposta com eles. depois de dois anos e já está cursando direito, eu fiz uma aposta que passava de novo e tiraria a melhor nota para incentivar os colegas. E fizemos uma aposta e fiz direito de novo, passei e passei o curso para a noite, para poder ficar livre de manhã. Então, eu passei um tempo trabalhando de sete até às onze e meia no colégio salesiano e a partir de meio-dia às seis horas no TRE na Rui Barbosa e à noite de faculdade. Aí deu, aí foi pegado quantos anos essa pegada? Um curso de direito de cinco anos. Cinco anos, né? É esse período, mas como eu pretendia fazer um curso, um concurso técnico, técnico judiciário dentro do TRE, aí fiz e passei, eu corri para poder adiantar as cadeiras. Então, eu pagava a matéria de manhã e à noite, desde que tivesse uma nota acima de sete, de sete acima. E eu tive muitas notas boas e consegui adiantar o curso em quatro anos e meio por adiantar a cadeira. E direito, para mim, foi uma paixão. Mas, doutor, que história retada. Mas, mas até chegar no TRE, o contato, quando eu cheguei no TRE, eu percebi que pessoas como eu ali, que a chance que tinha para você galgar um cargo melhor seria fazer ou economia ou administração ou direito. Depois ficou só entre direito e administração. Hoje, quem está lá, já pode, passando um estímulo, no concurso no TRE, tem arquiteto, tem médico, tem tudo, mas antes era limitado a direito e administração. Eu disse, não, direito, porque é um curso de uma abrangência universitária em termos de oportunidade. História muito boa, muito boa mesmo. E, assim, inspiradora, não é, doutor? Porque de uma criança que teve uma realidade muito difícil com relação aos estudos e a gente vê na sua vida, na sua história, essa trajetória, a importância do estudo e aonde levou o senhor, né? Até essas dificuldades e essas barreiras levaram a um lugar que o senhor talvez não imaginasse. Não imaginava. E todo o curso na faculdade privada, eu fiquei e paguei. Meus pais não podiam e eu dividi o dinheiro que ganhava para ajudar meus pais em casa. A primeira televisão na casa do meu pai foi eu levar, a primeira geladeira foi eu levar, o primeiro fogão a gás foi eu levar. Então, antes era tudo a casa dele. Fiquei do chão até que eu também amei os irmãos, são nove irmãos. Também minha mãe chegou a adotar dois e não tinha, tinha muito amor. Comia um, comia todo mundo. E dava para todo mundo. Dava para todo mundo. Meu pai dizia sempre, luxo eu não dou, agora morrer de poma aqui em casa ninguém mora. quem fica nulo nem fica com fome. Era uma realidade. E eu sempre tive, eu fui o arrisco de família. Ainda hoje, coloco. Deus me fez assim e eu tenho essa visão de ajudar a família, os irmãos a... Quantos irmãos, Jouto? Eu e mais oito, mais dois, mamãe criou, chega lá em casa novinho e sai de casar. então as idades são onze, né? E sempre lá em casa era assim. Depois, casa lá, minha mãe é uma casa grande, fez ela ficar grande depois. E sempre minha casa tem um primo, prima, um neto, sempre morando lá. Você tem uma ideia de como é a casa de uma mãe? Como é, não é? Um primo meu de São Paulo veio passar muitos anos que ele está em São Paulo, só um menino, e veio passar umas férias e trouxe um colega, já sujeito, já com seus trinta e oito para quarenta anos e veio com ele, um colega lá do trabalho de São Paulo que tinha tido um problema com a esposa, separou-se, estava naquela coisa querendo sair fora. E esse cidadão veio acompanhar do meu primo, ficaram lá em casa passaram lá um mês e quando fez uma amizade com meu pai, com meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe e quando eles foram embora ele perguntou a meu pai, se eu da vida eu posso, independente de vir com um sobrinho seu ou de Dona Maria vir aqui e lhe visitar, passar uns dias aqui, meu pai pode vir, uma pessoa muito respeitosa, muito educada, uma pessoa pouco tempo essa jeitiga de Malicuia e passou quase dez anos lá, meu pai tornou-se um irmão e saiu quando arrumou uma nova companheira, casou e voltou para São Paulo, era um fino doceiro, ele trabalhava, tanto era falhado como trabalhava com confeitaria e o interessante era que era um estranho para a gente, um estranho que veio e que se adaptou lá em casa, foi meu pai dizia, olha, estava respeitoso, minha mãe dizia que ele era de uma forma tal que ele assistia televisão na sala da minha mãe, quando passava assim, minha avó que morou com a gente, passava uma mulher, uma mãe baixada na cabeça, mas é interessante como o conceito de família, de amizade, não depende de sangue, mas da forma como você se apresenta e da forma como você é recebido e só se recebe quem na realidade vê que naquela casa tem um princípio, e lá em casa tem sempre isso, é uma casa que acolhe, é uma casa acolhedora, e eu trago muito isso, eu trago muito esses princípios de amizade, de amor, de acolher para mim é o meu trabalho, meu dia a dia. Doutor, a gente vai conversar muito, é uma história muito bonita mesmo, realmente é maravilhoso, eu fiz uma pequena live aqui no Instagram mostrando o doutor Dr. Hernani aqui com a gente, o pessoal ir lá para o Facebook, e aqui já tem alguns comentários aqui no Facebook, um dos comentários aqui é da Célia Galindo, acho que é a vereadora Célia, né? A história desse magistrado é muito bonita, Tabira é a cidade que se orgulha desse filho honrado, doutor Hernani é filho adotivo de Arco Verde e muito nos honra. Pois é, coisa maravilhosa, né doutor? Célia é uma pessoa, uma grande mulher aqui em Arco Verde, né? Não sei quanto vou falar. Já vai o que? Sétimo, oito, ainda mais, né? A Célia gosta dela, a gente gosta dela. Abraça a vereadora da Célia Galindo, juiz de direito que é tão humano e tão humilde, ela colocou mais um comentário aqui. Queremos a senhora aqui também, dona Célia, fazer o convite para a senhora também aqui para participar, né? Do nosso podcast. Vamos embora. Doutor, nesse caminho todinho, aí nesses estudos e nessa trajetória tão bonita, quando é que surgiu a oportunidade de ir para se tornar juiz? Fazer o direito? você poderia dizer, ser advogado, enfim, tirar o todo do caminho? Como é que foi para chegar até ser juiz? No próprio, no próprio tribunal, com, eu passei onze anos e oito meses no TRE. E lá, cheguei. Isso lá no Recife. No Recife, na Uriba Bossa. E lá, com seis anos de casa, eu fui funcionário da nona zona em água fria, fui funcionário da quinta zona e depois, havia no tribunal ainda hoje as comissões para prestar conta. Eles prestam conta pelo Ciaf, a Receita Federal. Tudo que o tribunal compra de bens materiais, bens móveis ou imóveis, do veículo a uma caneta, é prestado conta. E essa conta não é muito fácil de se fazer. Porque é muita coisa durante um período de um ano, né? Imagina a demanda, né? Para todo o Estado. Para o Estado todo. Para o Estado. E outra coisa, numa época em que se pegou duas conversões financeiras. Sim, de moeda. De moeda. Exato. Então, o tribunal, na época, contratava um cidadão da Receita Federal chamado João Batista. Ele era um técnico em contabilidade, era um auditor. E o tribunal o contratava para orientar, a fazer essa promissão, a fazer essa prestação de conta. E o tribunal nomeava um presidente e dois vogais. que é uma comissão. Sim. É publicado o ato de nomeação pelo presidente, do embargador presidente e nomeado. E eu fui um desses vogais na época. E no primeiro ano que eu trabalhei com esse João Batista, ele foi ato setor financeiro do tribunal e disse, não precisa mais, e foi interessante que ele demonstrou, né? A honestidade dele. Ele recebia pelo trabalho que prestava, ele era vindo da procuradora da Receita, para fazer esse vício e era pago como técnico para um outro órgão, Embora federal, PRE, e ele disse para a direção do tribunal, não precisa mais me contratar. Esse rapaz aqui, o pantaleão tem condições de fazer esse vício com maestria. Eu tinha, como eu disse, a prática de técnico-contabilidade e com isso... Sim, do curso que fez lá. Aí, fiquei fazendo essas contas, essas prestações de contas e dava certo, entregava no tempo abre, que é um mês, renovava para um mês, mas sempre entreguei no tempo abre. Já cheguei a tirar férias e depois o tribunal me chamava de volta para poder terminar as comissões de outros colegas que não conseguiam e quando terminasse o trabalho, o setor de material, que é agregado ao setor administrativo, me convocou. Na época, tinha dois setores do tribunal que tinham interesse no meu passo. Era o setor jurídico e o outro era o setor de patrimônio ligado à certa administração. E, na época, tive lá um grande amigo, foi meu chefe, o doutor Arnaldo Machado hoje falecido, uma pessoa que me ensinou muito, me ensinou muito nessa parte de escrever de forma sucinta, de prática administrativa, que ele era formado também em administração e com cinco ou seis anos de casa peguei uma chefia. A coisa melhorou mais. Dei uma melhorada do ponto de vista financeiro e eu poderia até na expectativa de terminar a faculdade como passei no curso técnico no TRE, eu poderia parar por ali. Mas o contato com o juiz, com os promotores que frequentavam sempre o tribunal e também aquela coisa em mim de que eu precisava fazer alguma coisa melhor, maior. não que o que eu fazia não fosse importante e bom para a sociedade, mas eu precisava fazer um trabalho que ajudasse mais. E, para mim, foquei em promotoria e a maestratura. No começo, eu entendia, eu me envia mais como promotor. e fiz o primeiro concurso para promotor, levei pau, fiz outro de juiz, pau de novo, mais rápido, depois, em outra, logo em seguida, porque naquela época havia mais. Eram mais rápido os concursos. Quase que todo ano tinha. Também o tribunal não fazia, as vagas eram poucas. tinha demanda, tinha vaga para preencher. E eu fiz no que eu passei como juiz, que sou hoje, passei na primeira prova e questões jurídicas e recursosais de candidatos que foram rejeitados por uma suspensão do concurso de juiz. Aí veio o promotor e eu passei. Terminou e as provas assumi. E fui ser promotor. Minha primeira comarca foi em Tuparetama. Sim. Em dois meses fui nomeado para São José em razão da transferência do promotor de lá. Então, com quase quatro anos na promotoria, aí veio desenrolar da prova de juiz e voltou-se a fazer as demais etapas. Eu já estava com a experiência de promotor à maior tranquilidade, já estava dentro de casa, do lado basicamente. E fiz, terminei o concurso de juiz, passei numa situação até melhor, a prova de promotor foi mais difícil que a juiz, na época. E aí ficou aquela situação. Onde é que eu vou? eu me considerava um bom promotor. E a população dizia também, onde eu trabalhava tinha o respaldo. O respaldo e o meu trabalho era um trabalho voltado. Na promotoria da minha época não tinha essa estrutura, não tinha servidores, era eu sozinho. A sala era uma sala emprestada nos foros que eu passava. Não tinha uma máquina. Eu levava, ainda hoje eu tinha essa máquina, a minha Olivetti. Sim. não tinha assim um assessor, um assessor, uma secretária. Era só ali. Na época o promotor ganhou o ornumente que o juiz. Mas eu gostava do que fazia. Gostava de júri. Estava muito bem com júri. E ser bem no júri não é só condenar. É também pedir a absolução quando você tem que fazer, você tem que ser justo. Você vê que não tem elemento para a condenação, você é advogado e está a verdade. Exato. E cheguei a pedir a absolução mais de uma vez. em júri para o resto que via que não tinha sentido. Quando pegava o processo já em andamento, no acombarco, o processo já é concluso. E depois, quando passei no concurso de juiz, aí vi um detalhe que o Ingrid aí disse, começou o pessoal na minha cidade me chamando para sair candidato. A prefeita. Os colegas, os polícias. e eu fiquei até porque como promotor podia, né? Na época, o promotor podia ser candidato e depois voltar. Aí meu pai diz, vem, cara, depois sai uma comissão lá de casa de candidato a prefeito que foi aprovado, que foi eleito na época e outros, né? Depois que eles saíram, eu disse, não, eu não vou deixar a promotoria e nem vou ser vice nem vou sair candidato. Eu apoio vocês no que for possível, mas... E depois meu pai disse, meu filho, vá ser juiz. Vá ser juiz. Não inventa essa história de entrar na política. Um dia, se você não... Mesmo assim, não atender o seu filho do seu pai, depois de aposentado, faça a sua vontade, mas por menos eu não iria. Mas, na realidade, eu via já, Tiago, que na época, como promotor, diante da dificuldade, eu não me sentia assim, satisfeito com o trabalho, porque eu não decidia, porque muitas vezes eu chegava lá sem culpa. Uma situação dele, um cidadão, que eu não via que o resultado vinha, principalmente aquele que não tinha condições de pagar o advogado, aquele que não tinha acesso. Não existia de assessoria pública, não existia assistência judiciária. Era um advogado que a prefeitura nomeava, é uma pessoa da lei mesmo, e muitas vezes eu dizia assim, aquele processo, o resultado, não foi o que eu, como um batalhador da justiça e da lei, via que era o correto. Que o inquietava, Eu como juiz, vou poder dizer, se você é juiz, se me assumir o cargo de juízo, graças a Deus, me realizam pelo fato. Rapaz, é retado demais. Tem mais comentário aqui, o Rubi e a Davidson, colocou uma pergunta aqui para o senhor, daqui a pouco a gente faz essa pergunta, porque a gente entra nesse tema, mas já vou deixando aquecido, como faço para adotar uma criança. Mas na frente, se eu falo mais a respeito, quando a gente entrar nessa questão da vara da infância, e tocar nesse assunto, a gente vai responder a sua pergunta. Compartilha aí, viu gente, compartilha a nossa transmissão, a nossa live dessa noite, e o nosso podcast, olha aqui, lembrando que é toda quinta, tá? Toda quinta, aqui no portal Olha Aqui Notícias, nas nossas páginas, mas especialmente aqui no Facebook, sempre com o apoio da Cordeiro Audiovisual, e também da APNET, com a melhor internet da região. Hoje recebendo com muita honra o doutor Drel Ternando Pantaleão, juiz da vara da infância aqui da nossa cidade, contando um pouco dessa belíssima história dele, a gente também conhecendo um pouco a respeito da sua história, da sua trajetória, e também vamos falar, claro, a respeito do trabalho desenvolvido, como é que está a situação aqui na nossa região, enfim, tudo concernente à vara que o doutor coordena, que o doutor preside. Doutor Drel Ternando, aí chega nesse tempo aí, o senhor chegou e foi, chegou nesse momento tão importante da vida, se tornou juiz, de lá para cá, já são quantos anos de magistrado? 97. Eu assumi a magistratura no dia 12 de dezembro de 1997, seria como a que foi Carnaíba. Carnaíba, depois de Afogados. Depois de Afogados. Aí de Itaíba, Carnaíba, de Carnaíba, qual a trajetória de Carnaíba até chegar aqui em Acuvera? fui para São José do Egito, aí São José era uma comarca de segunda entrância, feita a árvore verde, e em 97, na época, a administração tribunal entendeu de rebaixar algumas comarcas e fechar outras. Fechou Carnaíba. Sim. E rebaixou São José a primeira entrância. aí eu ia para o tribunal para ele me lotar em outra comarca, mas na hora o secretário judiciário avisou o presidente de São José do Egito, a área dele, o Pajéu, acaba de ser rebaixado e vai ser abertoado. O próprio presidente disse, tu vai para lá. E eu fui para São José e para mim foi uma honra trabalhar. São José é um lugar que você aprende muito. o Pajéu todo é um estado muito bom também. E saí de lá e levando ela à segunda. Foi? Foi, deixei ela... Elevou. Elevei a segunda. Eu digo, depois eu lhe explico como foi que eu levei. E até chegar em Arco Verde, depois de São José... Pronto, aí... Como São José, nessa época que foi levado à segunda entrância, eu tinha que... Como eu era juiz titular de primeira entrância e ela é levada, mas eu tinha que sair de São José para poder ser publicado o edital de segunda entrância. Aí, Arco Verde, na época, já tinha tido uma oportunidade de eu me transferir para cá. O doutor Carlos Jair, que foi juiz aqui, para Ivano, de muita... meu amigo, ele ligou para mim e disse, Hernando, você vai para Arco Verde, você tem mais tempo, você não pode ir. Aí, ele concorreu e veio para... Aí, depois que ele saiu daqui, abriu a vaga de novo, em 2003, aí eu achei melhor também, já estava aqui, quase 10 anos, mais um desafio. É, vou pôr outro desafio e vim para Arco Verde com intenção de passar dois anos, né? E hoje estou aqui já... desde 2003, né? 7 e 2... Ah, está 19 anos. 19 anos. E... não quero sair daqui. Quer sair daqui, não. É o tempo maior do seu tempo aí em Arco Verde. Ah, foi o tempo maior. É uma cidade que... em Arco Verde foi... Quando chegou aqui em Arco Verde era a comarca também, como é que estava a situação aqui? Só dois ruízes. Era? Era a comarca, a vara da infância não existia, não existia vara criminal. Era aí o doutor Claudio Márcio, porque ele tem mais tempo que eu, ele veio de Buíba para cá. O Claudio deve ser de... Acho que temos dois ou três anos mais do que eu aqui em Arco Verde. Então, eu era juiz titular da segunda vara e Claudio da primeira vara. A gente pegava tudo. Tudo. Crime, mas eu era competente para os feitos da infância. Sim. E na parte criminal, desculpa aí. Fique à vontade, doutor. Na parte criminal, se o crime não fosse de competência do júri, eu julgava, aplicava a pena e terminava a questão. A não ser que eu reze a apelação do réu ou do Ministério Público. Era muito pouco. Quase não existia apelação. E o do júri, os crimes de competência do júri, depois da sentença de pronúncia transitada e julgada, aí eu remitia para a primeira vara, que era competente do júri, mas ele não fazia infância. Aí ele fazia todo o processo do júri, inclusive a sessão do júri. Aí com o tempo a Arcoveira crescendo, tudo. Foi criada a vara criminal, foi criada a vara da infância regional, em razão de ser Arcoveira um lugar estratégico. Você vê, só tem unidade de internações, provisória, casa SINIP, Recife, Cabo, Petrolina, na época, hoje já tem Garanhuns e Arcoverde. Então, a abertura da vara regional da infância em Arcoverde foi uma determinação do CNJ. Por essa questão estratégica, e pela distância, pela distância da comarca e das unidades de internação. Aí foi criada, quando foi aberto o alívio tal, ninguém queria. Os colegas juízes me ligaram e disseram, nem inventem de ir para a vara da infância, que é um lugar que... Os colegas juízes disseram assim, você é doido. Por que, Luton? Muitos colegas não gostam dessa matéria da infância, pela complexidade. Sim. Pela... Você tem uma ideia, o processo criminal do adulto para o juiz que lida com isso, ele pega do recebimento da denúncia ou do inquérito, do flagrante, ele vem do flagrante até a sentença. Sentenciou, acabou-se. Acabou o trabalho dele. O réu vai cumprir em uma unidade prisional e a execução da pena vai ficar a cargo de um juiz da execução. Então, o juiz que sentenciou o processo, que instruiu e sentenciou, não vai ter mais nenhuma interferência que acontece. Na vara da infância, não. O senhor acompanha até... Você acompanha toda a fase e na execução você tem que trabalhar pela restauração daquele menor e restauração da família para poder receber esse menor. Não adianta você internar o menor aqui, ficar com ele por um determinado tempo e depois liberá-lo para ir retornar para um lado desfeito ou um ambiente familiar que não esteja preparado para receber. pode até ser pior. Por isso, a vara da infância não trabalha só, trabalha em rede, com a promotoria, com a defensoria pública, com o município, principalmente, com todas as suas secretarias. CRAS, CRES, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. A gente se envolve com aluno fora de aula, a gente se envolve com aluno com violência em escola. a gente tem toda essa preocupação e a parte médica do réu, do réu não, do menor, do adolescente, se ele tem problema de dependências químicas, se ele tem problema de saúde mental, físico, tudo isso faz parte do trabalho que a gente aplica via o plano de atendimento individual daquele menor e envolve toda a rede. Então, quando você tem um município e tem uma política de atendimento, aí você faz um bom trabalho e há um respaldo de paz para a sociedade. Mas quando não existe, é o caos. Por isso que os juízes não são todos os juízes que querem, não são todos os juízes que querem ficar na vara da infância, principalmente quando é uma vara regional. E a gente tem competência aqui... São quantas cidades? É, isso que eu ia perguntar aos juízes. Nossa, 22. Quanto problema não aparece? É, que na execução da medida sócio-educativa no meio fechado, a gente tem a responsabilidade de atender a 22... 22. É a comédia e mais 21. É bem mais do que, por exemplo, a gerência de saúde. Nunca deixei minha cidade, um exemplo. Vez por outra, chega um adolescente encaminhado de Itabira. Atende de lá também. Vem para cá, fica sob minha responsabilidade. Vem um menor de Arfogado e um menor de São José do Egito, um menor de Carnaíba. Então, a... Continua tendo contato, né? Ainda continua desde que eu vim para cá, em razão dessa atuação da competência da vara regional da infância que tem a obrigação de executar e ver qual é o melhor momento e devolver aquele menor para a escola e para a família. Agora, o senhor falou que é difícil e alguns colegas não gostam, não querem essa matéria. Mas o senhor, o que é que levou o senhor a seguir nessa área da infância? Algo que remita também à sua infância quando pequeno e ao seu cuidado com crianças desde esse período e vendo o seu lar como é que foi? Um lado de harmonia, um lado de paz, de exemplo. Isso motivou de alguma forma? Eu tenho um lado muito conciliador. Eu tenho assim uma... um instinto de... de ouvir. Eu acredito na recuperação do menor, do adolescente. Eu acredito na recuperação de uma família. Então, uma audiência... Eu não sinto desgaste, mas eu me sinto emocionado porque a gente trabalha em você ser sincero com o menor. Sim. É interessante como os menores que estão envolvidos no lado infracional, como a maioria abre o jogo, conta o que fez, conta o porquê. Dá uns detalhes, né? E é um trabalho que o juiz tem que ter repassar aquela confiança de que aquele ato ali, aquela audiência, aquela conversa, aquele questionamento não é descobrir ou que confesse para uma punição. A gente tem que deixar bem claro o juiz, o promotor, que a importância dele falar a verdade, ele e a família dele sobre aquilo, sobre todas as circunstâncias que se deu àquela situação. Na prática do lado infracional, é importante que a gente saiba a verdade para que a gente aplique a medida socioeducativa mais adequada. Se for com mentira, não adianta. Por isso que a gente tende a puxar da família e do menor o que é que está por trás daquela situação para que a gente possa acertar em cheio e fazer com que ele perceba e reconheça que praticou o ato. Se o menor sair, um adolescente sair da FUNAS na cabeça de que enganou ao juiz, ao promotor, ao delegado, ao policial, à coordenadora, aos agentes, se ele enganou todo mundo, esse menor não está recuperado. Ele tem que ter e isso não é uma coisa que se impõe, é um trabalho que é feito educativo, psicológico. É uma construção de uma consciência para que ele reconheça que errou e que naquele momento que ele está afastado da família e da sociedade mais do ponto de vista pedagógico do que punitivo. E o juiz tem que ser bom para poder saber fazer esse aplicar esse contexto. Pois é. eu moro em Sertânia, doutor, sete anos. E lá em Sertânia a gente desenvolveu um trabalho justamente com crianças também. Área de apresentação com fantoche, aquelas coisas todas, a gente ia nas comunidades carentes, fazia esse trabalho e eu também fiz uma parceria com o conselho tutelar lá. E com o conselho a gente via muitos casos, muitos casos envolvendo a questão da violência, a violência sexual contra menores. isso também acontece muito, não é doutor? Chega para o senhor também na vara, como é que é o tato com essas questões também? Ah, muito, muito, chega. Tanto aqui, desde 90 anos. Que já é delicado lidar com crime e com violência sexual. Desde 2019, eu atuo como juiz da comarca de poção também. Que inclusive vai ser agregada à pesquera. A poção vai fechar, como ela, a pedra e outras cidades aqui na região vão se agregar. Bonificar com outra comarca. Questão de ordem administrativa, financeira, tribunal. E lá, em poção, nós temos a incidência desse abuso com menores praticados por pessoas adultas. Em Arco Verde também. Temos vários processos aqui já julgados e outros em andamento. Na terça-feira mesmo, tinha uma audiência nesse sentido. Poucos dias, julguei um caso, recorreu à prática de abuso sexual de irmão contra irmã. Nossa! Nossa! E houve o recurso, apliquei a medida de internação, que é a mais grave. A Defensoria Pública recorreu, mas o tribunal mantém a minha decisão, entendendo também, como eu entendi, que é a medida mais adequada para aquele menor nesse sentido. Mas aqui nós temos essa situação, temos feito um trabalho com a família, inclusive é difícil, porque boa parte de... Está dentro do ciclo familiar. Os crimes são praticados dentro da família e aí você tem que ter respaldo da sociedade. Vamos botar aquele menor, aquela vítima. Ontem, na audiência, eu determinei... Antes de ontem, eu determinei... Interessante que quando eu cheguei aqui, uma vítima de abuso sexual... os primeiros casos que eu peguei em Arco Verde foi da prática de um ato de abuso de um pai contra a filha. E a menor já tinha ido para a delegacia... Para o conselho, foi ouvido pelo conselho do celular. Primeiro que começou, foi ouvido pela professora que percebeu que ela na sala de aula não estava normal, estava apresentando sintomas que estava... Alguma coisa nela estava diferente. professora conseguiu tirar dela e ela chegou a falar. Foi levado para o conselho. O conselho ouviu a história. Depois foi para a delegacia, a delegada ouviu. Depois veio para o juiz. Mas antes disso, ela foi ouvida na delegacia dizendo que não foi. Aí depois volta de novo, diz que foi, porque uma pessoa disse que... Nossa! Aí você vê uma vítima menor de idade, às vezes era ouvida cinco ou mais vezes. Aí, revitimizando aquela situação, revitendo aquele drama vivenciado por ela e um monte de pessoas dando que estava. Hoje, graças a Deus, o tribunal tem um programa há muito, inclusive, fiz curso pelo CNJ para preparar o juiz e hoje a vítima seja uma mulher. não é mais ouvida na presença, é uma audiência especial, é um oitivo especial. É feito, as perguntas não são feitas pelo advogado, nem pelo juiz, nem pelo promotor, direto à vítima. As partes perguntam ao juiz, o juiz passa a pergunta para um profissional, psicólogo, assistente social, alguém do tribunal preparado, numa sala especial, para ver se aquela pergunta é pertinente, que não vai ferir aquela menor, aquela mulher. Então, aquela pergunta é coada, só vai e responde ao que foi questionado. O que não puder passar, o juiz não deixa, defere. E isso tem ajudado muito a gente proteger as vítimas, a proteger a mulher ou vítimas de violência, pessoas que estejam nessa situação. A oitiva em especial, o depoimento acolhedor. depoimento especial. Isso aí foi um ganho para o tribunal, a gente tem aplicado isso aqui, ainda essa semana eu pedi ao tribunal que mandasse a equipe para poder juntar se atuver de abuso sexual. Inclusive, com gravidez. para o tribunal não tem mais essa, não tem mais essa, né? É. Traga, meu bem, traga para cá, chega. Pode vir, é. Ó, doutor, isso aqui é um caldinho especial que nossos convidados apreciam. Que coisa boa, Caldinho de macaxi, né? A maravilha, enquanto a refaz prozeando aqui a gente vai tomando esse caldinho que é famoso já, viu? Diga se está aprovado que ela já veio logo aí. E o café, tem um café também, né? Traga mais café, meu bem, por favor. Está igual a quase como uma vaca solada. Pois é. Coisa boa, muito boa, né? O Argemiro Leite mandou aqui, doutor, ó. Doutor Dralternani, meu grande professor, meu modesto advogado, ele grande promotor. Eu, modesto advogado, ele grande promotor. Ah, é uma rima, deixa eu ler direito. Doutor Argemiro, é um poeta. Doutor Argemiro, então deixa eu ler. Se é do Pajéu, é poeta, né? Doutor Dralternani Melo, meu grande professor, eu modesto advogado, ele grande promotor. E matuto da mesma cepa, do mesmo jeito que eu sou. Ei! Agora eu li certo, interpretei, né? Abraço, doutor Argemiro. Grande abraço. Obrigado por assistir a nossa transmissão. Compartilha aí pro pessoal, o pessoal que está aí chegando. Manda um alô também pra ele, né, doutor? Argemiro Leite. É, doutor Argemiro, meu amigo. É. Conterrâneo. É de lá também, Tabira? Ele é de Tuparetama. Ah, Tuparetama. Pajéu. Pajéu. A Tuparetama pertence a Tabira, né? Tem o retorno conterrâneo. E eu sou tabirense, mas também tenho o título de cidadão do Tuparetama. Aí reforço a minha vida. É, se a gente for fazer o título de cidadão a conta aqui, doutor, são quantos? E doutor Argemiro é um cidadão que me inspira muito pela amizade, pela honradez, pela forma, pelo pai que ele é, pelo marido que ele é. Ele demonstra, assim, uma segurança. Ele demonstra, assim, é uma pessoa que irradia aquela coisa de bem nas pessoas. Então, assim, é uma amizade que eu tenho, assim, que peço muito a Deus para manter o doutor Argemiro por muitos anos com a gente. Amém. mas é uma barauna. É? E aqui, o Moshotai, eu estou prezo muito. Coisa boa. Continue conosco muito tempo, doutor Argemiro. Obrigado pela sua sintonia aí conosco aqui no portal, ali aqui, no nosso Facebook, tá bom? Deixa eu mandar mais alô aqui, pessoal, enquanto o doutor também vai provando aí. Eu faço para ele e para a esposa, eu não sei o amor e as filhas doutoras, né? Ele tem um filho também que é drogado, é da autistora. Tá seguindo também na área. É. Carmen Lúcia também tá assistindo. Obrigado, Carmen, pela tua presença aqui conosco. Mais uma vez aí, agradecendo a todo mundo que tá assistindo a nossa transmissão aqui no Facebook. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ó o Caldo, viz, suar, cadê o teu também? Vamos embora, rapaz. Vamos tomar também. Não vai ficar só olhando, não. A água, deixa aí, depois a gente pega. Tem um cafezinho aqui, né? Tá em casa, viu, doutor? Tá em casa, viu? Fica à vontade. O senhor tá vendo que a conversa é descontraída, o papo é bem pra gelozeiro. E eu sou um caboclo brejeiro. Eu deixei o meu assento, viu? Isso é bom demais, ó. Ô doutor, mas aí voltando desse assunto que a gente tava aqui, é tão delicado, eu imagino como é que é difícil lidar com isso, né? Porque se o senhor tem toda essa questão do tato pra conversar com o menor com relação a delitos, imagina quando é nessa situação, né? Que precisa desse acolhimento que o senhor falou, precisa desse cuidado, desse lado humanizado o máximo possível pra que aquele menor que sofreu esse abuso seja atendido e que aquilo seja sanado de alguma forma, né? E a gente vê muitas vezes a mãe naquela situação, na parede, por um lado, sofre pelo que ouve com a filha ou com o filho, por outro, sofre porque o companheiro que cometeu, né? o companheiro exige uma dependência econômica, né? e e aquela situação que a gente tem que saber decidir, a gente tem que saber trabalhar pra restaurar essa família, restabelecer, muitas vezes é necessário a gente tirar aquela vítima daquela casa, tá numa uma casa de acolhimento, a justiça, a anomia, tem psicólogo fazer um trabalho pra ver na educação, ver na alimentação, tudo, então há todo um trabalho de rede pra que aquela vítima possa se recompor e possa suplantar aquela aquele drama vivenciado. Não é fácil, porque sempre deixa marcas pesadas na família, sempre deixa marcas em beleza quando a coisa é praticada por um membro da família. Eu não sei se o senhor lembra, não sei se é do tempo do senhor, mas acho que o senhor acompanhou no tempo que a gente estava em Sertânia e quando o senhor vai comendo aí e fica à vontade. No tempo que eu estava em Sertânia, um dos casos que eu acompanhei lá foi justamente duas meninas que foram abusadas por quatro homens diferentes. Esses quatro camaradas que não podem nem chamar de ser humano, eles abusavam das duas meninas. Uma, se eu não me engano, tinha seis, a outra tinha onze ou doze. E a mãe estava justamente nessa situação aí, né? No meio, ali. foi terrível nesse tempo. Eu fui juiz de Sertânia por um tempo. Quando o doutor Gilvão, Gilvão Macedo, de saudosa memória, deixou Sertânia, eu... Já foi umas quatro vezes, acredito, acumular Sertânia. Fiz eleições lá. E eu me lembro que tivemos mais de um caso envolvendo abuso de menores, coisas graves. Muitos casos. Infelizmente, não sei se por conta da região, se tem alguma coisa com relação à área ser muito extensa, a área rural, né? Sertânia é uma cidade muito grande com questão terreno e área, né? E tem um lado também da... da indigência, a pobreza, elemento que se aproveita da necessidade de uma menina e encontra a menina frágil, sem educação, sem uma estrutura, sem um pai ou uma mãe que esteja ali o dendo. E, infelizmente, você sabe que há um grande contingente de jovens, homens e mulheres, que chega na adolescência, pré-adolescência, já não respeitam a minha mãe. e quantos e quantos me procuram? Na vara do doutor, quero que o senhor tome providência porque meu filho chega a hora que quer, faz o que quer, se eu for falar com ele, ele parta para bater em mim. Chegam até o senhor para relatar isso. quantas mães me procuram dizer minha filha não me atende em nada, faz o que quer, sai de casa, se envolve com quem me empresta e eu vou falar e ela parta para cima de mim. Meu Deus! Isso vem para a gente e a gente tem que abrir um procedimento, apurar e ver as medidas corretivas e orientadoras para poder restaurar aquela situação. Não é comum. Às vezes, quando eu faço uma conversa numa escola, eu sempre bato nessa tecla, que tem pais que deixam para poder cobrar do filho de uma vez só. Vai deixando, vai deixando, vai deixando fazer o que o menino quer e depois quer corrigir na violência. Não dá mais, né? É. O pai tem que ser atento, ele tem que ser atuante, ele tem que ser presente em tudo, independente da situação financeira dele, do grau de educação, de ter tido em escola ou não. Mas o pai que tem amor pelos filhos tem que estar presente ali vendo, corrigindo, vendo o que o filho está fazendo e tudo para ele ter o retorno. Porque depois, quando ele perder a mão, perder a... Aí é tarde. E hoje nós temos muitos menores aí. E o pai não tem mais poder nenhum, a mãe não tem mais poder nenhum. Aí quer que a justiça devolva esse poder para ele. É, passa isso, né? Aí fica mais difícil. Aí vai trabalhar nesse sentido, né? Como é que é? É interessante, né? Porque para mim, no meu... A obra é milagre. É, no meu tempo ainda era, mas no do senhor com certeza era mais, porque só bastava o pai e a mãe olhar, né? Tinha situações que a gente não passava nem na frente do pai e da mãe, porque a gente já sabia onde é que era para ficar. só bastava um olhar assim de lado para a gente entender qual era o lugar e hoje está desse jeito. O respeito que você tem a um pai, a mãe, aos mais velhos, a professora, a gente foi criada nesse sentido. Eu me lembro quando eu fui para o Recife, eu morei um tempo num bairro muito complicado na época, chamava Mostardinha. Conheço, eu sou de lado. É de lá, né? Eu morei na rua João Elísio, casa de um irmão do meu pai. Isso foi do lado do Recife. E lá, na época, eu fazia a sexta série, estudei na escola Carmela Dutra, por detrás do clube e o aviário. E aquela área ali era uma área que havia um grande incidência de uso de droga, de prato, tudo. E colega de sala de aula, colega de rua, fazia uso e me contava para que eu... A gente jogava a bola, tudo. para entrar no uso da droga, mas eu sempre recusei. Ah, tu é beijo? Eu sempre me recusava a usar droga ou fazer alguma besteira. Só vinha na minha cabeça uma coisa. Não era medo de pisa, nem de palmatório, nada. Era medo de fazer uma vergonha a meu pai, a minha mãe. Medo dele um dia ficar triste com uma atitude errada. excepcioná-lo, já. Pronto do respeito que eu tinha por ele, mas é em razão da forma como ele nos criou. Um amor, com respeito, com aquela retidão. Autoridade. É importante, né? E a gente vê hoje, precisa se restabelecer esses valores, né? Esses valores dos filhos respeitarem os pais precisam, precisa que seja resgatado. Você acha que é possível? Com amor, com diálogo. Você acha que é possível? É possível, né? Com diálogo, com amor, com respaldo. Confiança. O filho confiar no pai, a filha confiar na mãe, no pai, não tem medo. O filho não deve ter medo de pai. Ele deve confiar. Não fazer uma coisa errada, não porque vai ter medo, mas por confiar no pai. E é possível, desde que o pai venha, a mãe venha, desde o começo, mesmo independente de estar pai e mãe vivendo junto. Eu conheço muitos menores, muitos adolescentes que são criados por pais que vivem separados, com outras famílias, mas eles se interagem, são amigos e dão toda a proteção. Então, é importante que haja todo esse cuidado, esse carinho, esse diálogo, essa confiança dos filhos com os pais e o cuidado e, com certeza, respeitando a individualidade de cada um, as culturas, as gerações, mas é possível como mais um pouquinho, doutor, fica à vontade, viu, para não esfriar. Obrigado. Deixa eu mandar um alô para o pessoal aqui quando o senhor vai degustando aí, abraço mais uma vez para o pessoal da Cordeiro, tá, gente? Cordeiro Audiovisual, se você precisa de um material nesse sentido, de vídeo, de um material publicitário, então, de alguma propaganda, entre em contato com o pessoal da Cordeiro Audiovisual. Vai lá no Instagram, no direct, cordeiro.audiovisual, porque eles estão com uma promoção especial e com um trabalho especial para você que tem o seu estabelecimento comercial, então, se você está precisando de um informe publicitário, de uma propaganda, de um comercial, você precisa entrar em contato com o pessoal da Cordeiro e fazer o seu orçamento para ter um material de excelente qualidade. Como é o nome lá? É o Arne Cordeiro Express. Então, Cordeiro Express, vai lá, cordeiro.audiovisual no Instagram e segue lá os meninos, além de também fazer o seu orçamento para o seu material, tá bom? 24 horas para entregar o seu material, tá bom? E com relação também à internet, você precisa instalar a APNET, a melhor internet de arco verde e região. A APNET garante para você uma conexão rápida, fibra ótica, com excelente internet com abrangência também em toda a cidade, instalando aí na sua casa, no seu ponto, no seu estabelecimento a internet que você procura, que você precisa, tá bom? APNET, daqui a pouco a gente passa também o contato telefone para você fazer o seu orçamento e instalar a internet da APNET, tá bom? Agradecer mais uma vez ao pessoal que está aqui conosco no nosso Facebook do portal Olha Aqui Notícias, semana que é toda quinta aqui no nosso Facebook. Ô, doutor, e quando é os casos de gravidez na adolescência, quando é não só pela questão da violência, mas também quando as meninas, as menores, chegam grávidas com casos que chegam nesse sentido para o senhor, como é que é lidar também com isso, como é que é os procedimentos? Tem que atuar com a rede, né? A gente tem que fazer um estudo para aquela família para saber nós tivemos já aqui situações do avô que engravidou a neta. Avô com o neta. O pai que engravidou a filha tiver a sentença penal pelo crime, tiver um apoio da rede na hora da infância para aquela vítima, né? É a vida. E fazer o possível para que aquela menor e aquela criança tenham um apoio, tenham uma estrutura em todos os sentidos, material e também afetivo e psicológico. Nós estamos, inclusive eu vou no dia 24 de agosto ser palestrante num curso ministrado pelo Tribunal de Justiça e vai tratar de uma questão pertinente a esse assunto que é a entrega responsável programa Acolher. Nós temos aí bem recente ao longo da história Minha Arbo Verde aquelas mães que colocam o filho numa caixa de sapato, numa caixa à frente de uma casa, numa loja, num ambiente. Já teve aqui crianças que foram encontradas num formigueiro. recém-nascido formigueiro. Formigueiro. Fui procurado com urgência, com o pessoal, com a criança toda ficada de formigas. A mãe até hoje ficou quem foi, colocou aquela criança recém-nascida no formigueiro. Certamente foi para morrer. em outra comarca foi encontrada a criança onde estavam os porcos no chão, porco, cachorro, tudo. Uma senhora viu e veio lá se mexendo e resgatou, trouxe para a gente e mudou para o hospital. Isso é onde, doutor? Foi São José da Gita onde eu trabalhava. Aí você vê, muitas ações de adoção que eu atuei, a gente tem que saber a origem dos adotantes, como eles conseguiram aquela criança. Sim. Entra o pedido para adotar e a gente pergunta onde arranjaram aquela criança, como arrumaram. E boa parte disso colocaram na minha porta. Essa criança foi colocada no batente lá do casal. Então, esse projeto que a gente está trabalhando com ele e no qual vou ministrar esse curso para os colegas e servidores do tribunal é justamente para massificar a informação para a sociedade. Que toda mãe, qualquer mulher que não tenha o dom da maternagem, que não possa criar, não tem que ter medo, não tem que botar a criança, abandoná-la, não. Pode procurar a vara da infância e essa mãe vai ser protegida, ela não vai ser processada, ela vai ter todo um apoio psicológico, afetivo, vai ter toda uma retaguarda para ajudá-la. Caso ela persista em entregar aquela criança, essa criança vai para a adoção e ela vai ter toda assistência necessária. Ela pode entregar a criança no hospital, no conceito tutelar, na promotoria, na defensoria, no posto de saúde, no CRES, no CRAS, ou principalmente na vara da infância, que ela vai ser bem atendida, para não ter medo, não ter vergonha, não ter receio, porque ela vai ser tratada com toda dignidade, vai ser toda atenção para que ela possa entregar essa criança para a adoção sem nenhum problema do ponto de vista jurídico. para ir. Então, esse é o trabalho desse programa, acolher, e essa entrega legal, essa entrega responsável, para evitar muitas adoções fora do cadastro. Nós temos aí uma casa hoje, 16 menores ou mais, e temos muito problema assim com no Brasil como um todo, nós temos uma média de quase 40 mil menores aguardando uma família. 40 mil. Quase 40 mil. E uma boa parte dessas meninas e desses meninos tem expectativa de, pela idade, pelo problema de saúde, alguma coisa, tem expectativa de um dia receber uma família anotante. E aí, a gente tem que ter um trabalho para preparar esses adolescentes para um futuro com educação, com curso, para quando chegar a maior idade que não possa mais ficar numa casa de acolhimento, ela possa ter uma vida, ter um caminho a seguir. Então, é importante que a gente aqui em Arcovido desenvolva essa atitude, essa consciência com o município, com o poder legislativo, com o poder executivo, Ministério Público, com a Defensoria Pública, toda a sociedade se envolva nesse princípio, nessa rota de dar essa assistência à quantidade de menores que não tem um lar. Seja por abandono, seja por violência, seja por alguma situação, é direto. Todo dia sempre chega um caso de um menor que foi espancado, um menor que foi abusado, uma mãe relaxa, uma mãe que envolvida com droga, uma mãe que deixa os filhos dentro de casa e vivem perambulando pelo mundo. E aí é uma ação nossa que a gente tem que fazer. Tem que dar todo esse respaldo. Dado esse número tão alarmante, aí a gente vai para a pergunta da Rubi, que fez a pergunta com relação à adoção. deixa eu ler aqui antes um comentário que eu acho que não é uma pessoa que o senhor conhece. Senhoras e senhores, senhores e senhoras, uma boa noite a todos. Ótima temática, extremamente importante e necessário não só para o atendimento, mas também para o acolhimento familiar, além de muito bem expressada e dialogada. Um grande abraço, meu irmão. E Deus continue lhe abençoando sempre. Daniel Melo Pantaleão. Está lá em Tadeira. Está lá assistindo, né? Um caçula. Grande abraço, Daniel. E aqui, a Rubi também colocou de novo, eu sou de Arco Verde, posso adotar uma criança de outra cidade? Como faço para adotar? Faz oito anos que sou casada e tento engravidar e não consigo. Por isso, quero adotar uma criança. Essa é a pergunta da Rubi e Davidson, aqui, que está comentando. Dado esse número tão alarmante, doutor, e de tantas pessoas, tantas crianças, jovens, adolescentes, crianças e adolescentes esperando ser adotadas, como é que pessoas como a Rubi podem adotar uma criança dessa? Qual o procedimento? Como é que funciona o caçalho? Se ela é de Arco Verde, ela deve primeiro se inscrever num curso preparatório para adoção. Ela é daqui de Arco Verde. Ela se dirige à Vara da Infância, ou ao núcleo da Vara da Infância, mas vai ter uma equipe muito boa, o pessoal que trabalha comigo, uma pedagoga. Lá no fórum, né? Tem psicólogos, tem dois psicólogos, assistente social, e essa equipe vai dar toda a orientação e a pretendente, o casal pretendente, seja homem, seja mulher, dependente de condição financeira, independente de sexo, de tudo, de opção sexual, pode adotar. Se inscreve, se inscreve, faz esse curso preparatório, é lançado no cadastro, e aí é o seguinte, se tiver, e vai dizer qual é o perfil, porque quando é o seu feito, vai ser o cadastro, aqui, cadastro pelo CNJ, que é feito aqui pela nossa Vara Regional da Infância, a pessoa vai dizer, se a opção daquela que é, a criança, é do sexo feminino, masculino, a cor, a idade, se pretende uma criança, mesmo que tenha um problema de efeito físico, de efeito visual, seja o que for, ela diz o perfil, se aqui na nossa casa tiver, a criança com esse perfil, dependendo da situação dela, da fila, existe uma fila de pretendência, dependência, então, qual é a realidade, bebês, novinhos, são mais rápidos para adotar, quando estão, já pronto para adoção, e atendo mais o perfil, aqueles com a idade mais à frente, já fica mais difícil, mas, sempre tem a adoção aqui, de pessoas, que adotam meninos de 10, 11 anos, 12 anos, até a adoção internacional, então ela pode, tanto adotar pessoas daqui, como de outra cidade, só que, aqui a gente faz a busca, em outra cidade do menor, a gente pode fazer uma busca, e saber em qual, em qual a cidade, comarco ou estado, tem uma criança, que atenda ao perfil dela, está, tem essa comunicação, tem essa comunicação, existe, diariamente, a gente faz buscas ativas, para saber, onde existe o perfil, de uma criança, ou uma criança, que atenda o perfil, de algum pretendimento, de alguma rede, e mesmo uma pessoa, de outro estado, pode vir, e adotar, uma pessoa aqui, de Arrugueira, de várias cidades, de Natal, do Paraná, da Itália, da Alemanha, pessoas que vem, encontra aqui, né, e é feito, agora, aqui existe um cadastro, tem aquele que está na frente, pelo tempo, sim, né, aguardando, quando vem uma criança, que atenda o perfil daquele casal, ou aquela pessoa, é elegido, mais Rubi, pode ficar tranquila, pode se dirigir, a vara da infância, fazer o curso por aqui, mesmo para adotar, uma criança, em outra cidade, a gente caminha tudo, e ela pode dar entrada lá, e é feito lá. Primeiro passo, é se dirigir então, para a vara, né, a vara da infância. Ela não precisa se dirigir, para outra cidade, para outro estado, para fazer esse curso, pode ser feito aqui, e até online, esse curso pode ser feito até online, toda uma equipe, que vai dar toda a orientação para ela, e dizer, passo a passo. Agora, a questão todinha, a demora é, que a criança, esteja apta, a ser adotada, preencha, os requisitos, os requisitos, e o perfil escolhido, para aquela pessoa. Por isso que muitas vezes, tem gente que tem, dá o perfil de uma criança, e pela demora, ele vai lá e modifica o perfil. Eu quero, agora, adotar uma pessoa, muda o sexo da criança, muda a idade, muda a cor, e aumenta a chance. Entendeu? O doutor, deixa eu ler mais os comentários aqui, que mandaram para o senhor. A Maria de Fátima, Eliseu Lima, colocou, parabéns, doutor Hernani, pelos esclarecimentos, de uma forma humana, em um assunto, de extrema importância, para a comunidade, de nossa cidade. A Dalva Mello, colocou, amo e admiro, esse irmão, de um jeito, muito especial. Ele é o melhor amigo, que qualquer pessoa, deseja ter na vida. Também, o Bruno Pires, colocou, doutor guerreiro, conheço há 40 anos, pessoa de primeira qualidade. Um abração, Bruno, a Dalva, tudo. A Carmen, colocou, doutor, doutor alternando, juiz de direito, de um conhecimento incrível, uma pessoa muito simples. E a Rubi, colocou mais uma pergunta, com relação a como faz esse curso, o senhor acabou de dizer, né? Esse curso pode ser feito lá, presencial e online, é isso? Pode ser presencial, vai lá, se inscreve, é marcada a data, né? E vem o pessoal do tribunal e promove esse curso, muito importante, porque ele vai dar toda a orientação do que é preciso, para a pessoa que quer adotar. Inclusive, até no após a adoção, a gente continua dando assistência, para que a pessoa fortaleça, né? Aquela decisão, e a orientação no proceder com aquela criança adotada. Pois é, Rubi, tá vendo só? Então, parabéns pela sua atitude, procure a vara da infância aqui em Arco Verde, para que você também realize esse sonho, tá bom? E parabéns, mais uma vez, pela tua atitude de adotar uma criança. Ô, doutor, vendo um número tão grave como esse, né? E a gente que trabalha com criança, eu mesmo fico muito sensibilizado, muito emocionado, toda vez que eu falo de criança, porque, além de amar meus filhos, eu trabalho com criança há muito tempo, e já vi também muita história. Com relação a aborto, doutor, como é que o senhor vê esse tema, e se chega também nessa situação, porque, por exemplo, algumas jovens são vítimas de abuso, né? e tem essa questão da violência e acaba engravidando. Como é que é o proceder também? Essa adolescente pode também encaminhar esse bebê para adoção? Há um trabalho específico para falar, para cuidar desse assunto, para tratar e para que esse bebê nasça? Enfim, como é que é tratado isso? Para que a gente entenda. A vara da infância não trata só da prática de ato infracional. Tudo. Tudo. A adoção, a tutela, a guarda, a convivência familiar. Então, tem muitos casos lá que pessoas nem procuram, para orientação. A gente, se for o caso, abre uma medida, uma medida protetiva para trabalhar toda essa situação. A gente faz encaminhamento de menores que estão fora da sala de aula e nessas questões menores, dependência química e, num caso desse, a necessidade de orientação e uma atuação do trabalho para uma família ou para uma jovem que esteja na situação dessa vida para evitar que aborte. e orientada no sentido de que, se ela não quiser aquela criança, a gente recebe e encaminha para a adoção. E ela vai ter todo o respaldo, toda a orientação precisa, respaldo judicial e psicológico para que ela trabalhe com isso, com essa situação do aborto. Tem aquela situação de, em que circunstância a pessoa poderia se abortar. Sim. Quem vai definir é o médico. Se tratando do aborto em razão do estupro. Sim. Numa situação dessa, a vítima que não tem a condição em psicológico, não queira dar continuidade àquela gestação, pode procurar um médico. Não precisa nem à justiça. Pode ir direto para o médico, ao hospital. Não. E, diante da situação, vai ser, inclusive, tratado com sigilo naquela situação. E, se o médico não queira fazer, ela pode, através da família do advogado, procurar a justiça. Porque, se se enquadra naquela situação vítima de estupro, vítima de estupro, aí, é feito o procedimento de autorização na justiça. Porque, às vezes, tem médico que não faz por uma questão religiosa, por um íntimo. mas, o Estado, através do médico, não pode se recusar. E aquela criança, não é? E aquela criança, aquela vítima, vai ter todo o respaldo da justiça e médico para poder se submeter a esse procedimento. sem nenhum problema. E, diante do sigilo. Importantíssimo isso, viu? Mais comentários aqui, doutor. A Rubi colocou agradecendo a sua resposta. Cristiane Pinheiro colocou uma ação nobre do doutor Hernani, que muito admiro e estimo. Parabéns. Obrigado, Cristiano. Pessoal aqui comentando. Estou procurando aqui umas fotos para mostrar para o senhor justamente o que a gente faz aqui com os bonecos, com as fotos aqui. Tem muita coisa aqui no celular dessas apresentações que a gente faz. Enquanto você acha aí, eu aproveito para... Fica à vontade, doutor. Para também tornar público um outro projeto lá da Vara da Infância, a Vara Regional. Essa semana eu mandei uma portaria para o Conselho da Maestratura. Aprovação lá do Conselho da Maestratura para a gente aqui implantar um projeto de apadrinhamento. E é isso. Algumas vezes, aqui em Arco Verde, famílias que sabia e tinha conhecimento da existência de menores lá na Casa da Colher, me pedia autorização para passar o final de semana com aquela criança. que autorizava. E autorizava. A forma agora vai ser de forma legal, estruturada, tudo certo. apadrinhamento. A família que fizer isso não vai ter assim, não terá vínculo com a adoção. E esse apadrinhamento pode ser afetivo, ou seja, a família que deseja pegar uma criança ali da Casa da Colher, da Casa da Autônia Galileia e Viana, quero passar um final de semana, quero passar as férias escolares da minha família daquela criança comigo. Então é o apadrinhamento afetivo. Quero levar para a minha chácara, quero levar com o passeio, quero dar esse amor, esse carinho. Existe o apadrinhamento material, ou provedor, uma família, uma empresa. Se eu quero apadrinhar essa criança, eu vou dar a ela um curso roupas, um tratamento, alguma coisa para ajudar financeiramente aquela criança. E o apadrinhamento profissional. Tem ali adolescentes, moças e rapazes, que qualquer família, qualquer empresa, um profissional, um médico pode atender alguém que tenha uma necessidade ali, um serralheiro, um cabeleireiro, um pintor, um músico, qualquer ramo profissional que se entender. Eu quero apadrinhar e vou ensinar a minha arte para aquela menina, para aquele menino que está ali. Que massa. Isso vai ser muito bom para eles, vai ser muito bom para essa pessoa que se realiza como ser humano. e nós vamos logo logo. Já estou autorizando, mas vamos formalizar isso. A gente tem que fazer um estudo do perfil e um cadastro dessas pessoas, mas é de suma importância esse apadrinhamento que dá para aquelas crianças que estão distantes de uma realidade de adoção ter um contato com a família, com o ateto, com a ajuda, com tudo. Uma profissão para no futuro ter uma luz, ter um caminho. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Quando é que vai começar isso? O pessoal vai ficar ligado já aí para começar. Eu acredito que agora nesse final de... daqui para o final do mês já esteja. Eu vou levar as rádios, talvez... Me chamo para a gente fazer outra entrevista para anunciar. Para a sociedade, para... Isso vai ser amplamente divulgado, né? E até vai encorajar muitas pessoas a querer ajudar, né? Essas crianças, esses adolescentes, né? Dar a eles algum amor que isso é um gesto de proteção. Com certeza. Como, doutor? Nem... Não tem nem o que falar nessa ideia. Maravilhosa. Olha, tem algumas fotos aqui, doutor. Esse é o trabalho que a gente faz nas escolas, nas comunidades com esse boneco aí. É uma festa com as crianças. Muito bom. Deixa eu ver mais uns comentários aqui. Teve um comentário da Cristiane, da Rubi. Muito obrigado. Pessoal que está ligado aqui no nosso Facebook. Deixa eu lembrar mais uma vez para você que está nos acompanhando dos nossos patrocínios, tá bom? Pessoal da Cordeiro Audiovisual, entra em contato com a Cordeiro Audiovisual. Vai lá no Instagram, direct. Cordeiro.audiovisual e acompanhe lá o trabalho do pessoal. A Cordeiro está com um produto maravilhoso agora que é a Cordeiro Express. Você precisa de um material publicitário, de um comercial para a sua empresa, para o seu estabelecimento, para o seu comércio. Você precisa entrar em contato com o pessoal da Cordeiro, tá? Um produto de excelente qualidade. Você vai ter com certeza para alavancar as tuas vendas aí e o teu negócio. Cordeiro.audiovisual. E a internet, a melhor da região, com certeza, é a internet da APNET. Entra em contato com o pessoal da APNET e instale você também a melhor internet da região. Com fibra ótica e garante grande velocidade para as suas conexões, além de assistência total para quando você precisar, tá bom? Eu vou deixar o contato aqui para você. Oi? Pode dizer, Litor. Isso é boa, Léo. É, esse trabalho aí, ó, já tem mais de seis anos com esse fantoche. Daqui a pouco eu pego ela ali para mostrar para o senhor. Justamente, trabalho com criança. E a gente já teve muitos, muitos, muitos relatos também que, meu Deus do céu, muita história. Ó, passar o telefone da APNET para você é o 99107-4897. 99107-4897. Entra em contato com o pessoal da APNET e instale você também a internet da APNET. Tem uma pergunta aqui também, doutor, com relação a pessoas e crianças em situação de autismo. Pergunta sobre os direitos dos autistas. Tem cidade que já tem as carteirinhas. Como é que funciona essa questão? A Vara da Infância também trabalha com essa questão de autismo. Como é que é o atendimento, doutor? Nós temos um trabalho mais abrangente. Toda e qualquer notícia que chega na Vale Regional, seja pelo Conselho Tutelar, seja de um vizinho, seja de uma pessoa, existe uma criança em algum lugar com a necessidade especial sem que esteja recebendo a assistência necessária. então eles entram em contrato conosco, pode ser verbalmente lá, vai ter pessoas para anotar, pegar o endereço, a gente manda a equipe, automaticamente, o que é verificado pela equipe é feito em um relatório ou tomado por termo pelos nossos servidores, automaticamente vai para o Ministério Público e aí o promotor entra com um pedido de aplicação de medida protetiva. E ali é feito junto com a rede, CRES, o CRES, com o núcleo de assistência lá da nossa vara, um análise das necessidades. Então, se porventura o tratamento daquela criança, o remédio daquela criança, o método daquela criança, a gente não tem aqui em Argo Verde, aí vem a caneta do juiz determinando a nomeação, a indicação e o cumprimento daquelas obrigações. Essa mãe ou esse pai também precisa procurar a vara, né? É preciso procurar a vara da infância, o conselho tutelar, procurar, quantos já procuram diretamente o CRES, né? Sim, sim, sim. Que é o centro de atendimento social. Por isso, é importante, eu vi o senhor falando muito a respeito da rede, né? Por isso, a importância do município ter essa rede bem articulada. Como o senhor falou que atende mais de 20 municípios aqui, como é que é a realidade dos municípios da região? Está bem articulado isso? Está funcionando nas outras cidades? Olha, a bem da verdade, nas questões que envolvem ações, você tem uma ideia. num divórcio, houve dificuldade na definição de quem deve ficar o menor. Promotor, defesa, pede um relatório psicossocial. Aí vem para a vara da infância. Numa outra comarca, vamos dizer, Certânia, Betânia, Ibirim, Inajá, a notícia ou a instauração de uma apuração de um abuso, de uma falha, de uma violência, de a negação de um direito de uma criança. E aquela cidade leva aquilo ao conhecimento do promotor local, do conselho tutelar, ou do juiz, ele se socorre da frente para que a gente coloque o nosso núcleo de psicólogos, pedagogo, assistente social para fazer a visita no local. E eles vão dizer para a gente, para o juiz, para o promotor, seja de lá ou seja daqui quando o caso está afeto à nossa competência. Vem um relatório dizendo quais as medidas mais adequadas para aquilo. E aqui nós vamos dar uma decisão encaminhando, determinando, seja para um hospital, seja para um médico, seja para uma casa, para dar atendimento àquela realidade. Então, essa rede, inclusive lá na na reinauguração da Casa Acolheque, ficou ótimo agora, um espaço bom, né? O pessoal maravilhoso estava trabalhando lá. Eu estive conversando com o prefeito Hélio, com a esposa dele, primeira-dama, dona Regina, e na palavra lá, que na fala que eu fiz lá com a presença do promotor, todos os funcionários lá da Casa Acolheque, a secretária de assistência social, Patrícia Padilha, eu toquei nesse ponto da importância do município ter uma política séria, atuante, voltada para essa questão da infância. Uma política de rede, ou seja, que haja uma ligação entre todas essas instituições. CRAS, CRES, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Secretaria da Educação, porque tudo tem... Você pega um menor que está em conflito com a lei, um menor que está em risco, quando você vai analisar as carências, as necessidades, as demandas, aí tem escola, tem médico, tem a vista psicológica, saúde, alimentação, tudo isso. E a gente vai socorrer de quem? Dessas secretarias, para dar toda a retaguarda. E o município, aqui em Arco Verde, está cada vez mais se dedicando e dando esse respaldo a gente. Então, é preciso todos trabalhar essa consciência. Arco Verde está bem para frente nesse sentido. Os municípios da região também estão... Tem um ou outro que sempre tem dificuldade, né? Hoje não, mas já trabalhei em comarcas, inclusive na que você citou, onde eu determinei ao prefeito que... custeassem as despesas do acolhimento de um menor, porque lá não tinha a casa. Em outras cidades, né? E é uma situação difícil, né? Porque a criança precisa, quando está acolhida, precisa ter um contato com sua família original. O princípio primeiro, a visão primeira é da gente restabelecer. Quando a gente acolhe uma criança, tire do risco quando ela está vivenciando. a primeira visão nossa é para restabelecer a família, para recebê-la de volta. Se não houver jeito, aí vai para a adoção. Aí se decreta a extinção do poder familiar, aquela criança vai para a adoção. Mas, para você trabalhar essa família, você vai ter várias necessidades a serem atendidas, né? Aluguel, feira básica, né? Uma casa para morar. E isso, a gente vai ter que ir atrás do município, né? E já teve quantas situações em que, por não encontrar na comarca que eu estava trabalhando esse respaldo, eu decretei na decisão para que o município custe asso. E aí tem aquela questão. quando você abre um procedimento desse para aplicar uma medida dessa, nem sempre o município é chamado como participante da ação, como réu a atender a grande necessidade. É uma ação protetiva, uma questão ali de um processo com uma visão para aquela situação jurídica, aquela questão. Mas, graças a Deus, cada vez mais nós tivemos há bem pouco tempo aqui uma reunião com a nossa núcleo, a nossa área regional, orientando todas essas cidades aos crais de todas as cidades, a todas essas equipes especiais das cidades como proceder, como fazer, porque aqui já está bem avançado nesse sentido. E hoje, praticamente, são poucas as cidades que não têm uma casa e não têm uma atenção especial da justiça nesse sentido. O senhor tem números, se o senhor pode citar, por exemplo, não sei se o senhor tem esse número, mas aproximadamente em quantas crianças hoje aqui em Arco Verde estão nessas instituições? Olha, eu posso dizer que aqui já foram acolhidas mais de 100 mil, quase 100 crianças. Hoje nós temos uma, aqui está acolhida uns 16, 17 crianças. O que muda, André? Então, qualquer hora, vamos dizer, agora mesmo pode estar chegando uma criança e a lei diz que a urgência você não tem que levar logo para o juiz. Depende da urgência você já leva logo para lá. Aí eles imediatamente têm que comunicar ao juiz, 24 horas, para retiver a situação se continua ou não. Sim. Para aí tomar as providências que devem ser feitas. Outra coisa também, doutor, chega muito caso de trabalho infantil na vara da infância. Como é que essa questão do trabalho infantil? Já chegamos, já tivemos denúncia nesse sentido, de famílias que o filho que estava sendo, até pelo próprio pai, trabalhando em situação indigna. Então, a gente, quando se recebe a denúncia, aí faz um trabalho, às vezes, de próprio pai denunciado, mas, primeiramente, é feito um trabalho de conscientização, de restauração, orientação, no sentido de como deve proceder. Porque criança é para estar na sala de aula, criança é para estar brincando. E, na necessidade, a gente vai orientar para o curso, educação, para aprender alguma coisa para depois, quando chegar, no tempo certo, poder trabalhar. A vara regional também atua nesse projeto, do primeiro emprego, de fazer um, feito um trabalho com as empresas, para a gente, esses menores, que saem da, na FUNAS, a gente vai conseguir para ele, a colocação, num trabalho, como menor aprendiz, com a perspectiva de aprender alguma coisa, para depois, ter um futuro. Eu queria que o senhor separasse aí, uma história que o senhor possa contar. Por exemplo, ou de um menor que já voltou, e falou com o senhor agradecendo pela maneira que ele foi tratado, ou de uma criança, de um adolescente que foi adotado na família? É comum e é satisfatório. Eu frequento na rua, tudo, eu volso a cora, fazer feira, e vez por outra eu me encontro com um adolescente que passou um período comigo aí, internado, e eles vêm, falam com o maior respeito, não guardam aquela mágoa, porque não guardam nenhum rancor. Há todo um trabalho dele entender que ali a gente está agindo como alguém para protegê-lo, para orientá-lo. E se foi duro, é porque precisava ser duro naquele momento. E há pouco tempo, né, saio aqui da FUNASI e fui direto para a faculdade, fazer direito. Olha aí, da FUNASI para a faculdade. Há poucos dias recebi, um poeta escreve, nós, uma vez, fazendo audiência aqui, eu vi aqui muitos menores lá no FUNASI, porque tem internações provisórias de todas as cidades que eu citei, de fora, de outro pode ser até da capital, e menores que estão cumprindo medidas socioeducativas definitivas, né, que é a internação definitiva. E, numa das audiências que a gente é obrigado a fazer, audiências concentradas, entendeu, o maior número possível de menores para reanalisar a situação deles, se ele deve continuar ou não, ou se devemos mudar aquela medida para o meio aberto. e numa dessas audiências eu sugeri para o prefeito de recuperação que fosse criado um clube de leitura e eles criaram um projeto lá, projeto castelar, teoria de liberação, tribunal. Eu fiz uma reportagem lá, inclusive. foi, e inicialmente começou num vagão, né, num container, num container, né, e foi feito doações de livros, tudo, e esse projeto foi de uma forma, e o sentido é esse, o menor que está ali, o adolescente que está cumprindo ali a sua medida, ele se envolvendo com a educação, com a leitura, é feito um relatório do desenvolvimento dele, da leitura, do trabalho que ele fez, e ali ele vai ter um benefício no cumprimento de sua medida, uma redução dos dias, e um benefício no sentido de ir para a rua, com o mais rápido possível em razão de recuperar a autoestima, recuperar... Ser valorizado, né? Ser valorizado. É interessante como a educação transforma, depois desse projeto, houve uma mudança grande, né, na forma de agir daqueles menores ali, porque passaram a fazer alguma coisa, e saber, não só com a leitura, mas também com arte, né, com carpintaria, com serigrafia, com desenho, com florentura, né, vez por outra eu recebo uma arte dele. Isso é importante porque ocupa, e eles aprendem alguma coisa e ao mesmo tempo sabem que ali não estão olhando para a casa do outro. Estão fazendo alguma coisa e com certeza vão receber um benefício por aquele trabalho, por aquela arte, por aquela ocupação sadia. Muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu mandar mais um alô aqui. O Arno, você estava falando comigo ali, meu filho, é o que? Você estava dando um toque que eu não puxei a atenção. Enquanto eu vou lendo aqui as participações, a gente teve uma mensagem aqui do doutor Luciano Pacheco, advogado e também vereador da nossa cidade, colocou aqui grande magistrado, parabéns pela dedicação à vara da infância e juventude. Mandando um alô aqui para o senhor Luciano Pacheco, obrigado Luciano, também já participou aqui conosco do podcast Olha Aqui. Lembrando que é toda quinta, toda quinta aqui no portal Olha Aqui Notícias. Um abraço para o grande jurista, um grande amigo, uma pessoa que eu estimo muito o doutor Luciano, não é? O homem gosta de júri também, é desenrolado, né? É ali, é o professor de júri, é o professor de júri, né? Ele é muito bom no trabalho que faz, a pessoa que honra com o trabalho que ele faz, né? Grande abraço, grande abraço, Luciano. Toda quinta, tá? Toda quinta aqui o portal Olha Aqui Notícias com o nosso podcast Olha Aqui. Doutor, a gente falou um bocado sobre a vara da infância, mas e aí, como é que foi parar esse negócio da questão eleitoral, hein? Como é que se... Quando é que foi que o senhor começou a tratar dessa área também? Olha, a parte eleitoral... Aí é do de cabeça também, não é? Não, 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 é... Existe uma... É... Eu fui funcionário, eu cheguei a trabalhar na eleição, primeira eleição de Arraio. Eita! Foi bem. Eu era funcionário... Isso foi o quê? 86. É... Participei lá, na apuração, no Clube Português. Vivia pelo tribunal lá, nos morros de Casa Amarela, dando assistência às... às sessões eleitorais. É... E já tinha aquele contato com o dia a dia... Ah, como eram os trâmites do negócio. Já fiz eleições em... em... Inajá... Manari... Ah... Sertânia, São José, Tuparitama, Carnaíba... É... Santa Terezinha, Brejinho, Itapetim... Poxa, eu tô... tudo aí, completo já. Faltou o que... Toda eleição... É... Tem aquele embate. Quando é a eleição municipal, tem aquela situação. Se você... Qual foi a mais difícil? Olha, até bem pouco tempo, alguém perguntou, doutor, essa eleição aqui em Arcoveito, foi a mais difícil? Eu respondi com... É um dito popular lá na minha região. Eu já comi dois rins com mais cabelo. Já peguei coisa mais difícil, né? Porque sempre tem aquela questão de interpretação, de aplicação, né? E, graças a Deus, é... A gente foi o moí da retalha. Não, é... A gente faz o trabalho aplicando aquilo que a consciência diz, esse é o certo, né? E o bom da democracia é isso, o bom do direito é isso. Todo mundo tem o direito da defesa, que é apresentar a sua tese e fazer prevalecer a sua tese, né? Eu vou sempre continuar nessa... Né? Nessa linha. E conciliador, do jeito que o senhor é. E... Eu me lembro que uma vez eu... Uma eleição desse, feita daqui, em São José da Gide. É. Era Zé Marco de Lima, uma pessoa que eu gosto muito, o deputado de Zé Marco, e na época, é contra Paulo Jucarro, né? Médico, já de saudade da memória, a pessoa... Faleceu. Faleceu, né? Faleceu três vezes. E foi a eleição daquela de pegar fogo mesmo, né? E eu me lembro que... Zé Marco perdeu essa eleição, né? E no outro dia, tinha uma rádio, ó. Obrigado a ele. E o locutor fazia... É, perdemos a eleição. Também, o juiz, no dia da eleição, usou uma gravata vermelha, que era a cor. Uma das cores da bandeira. Da campanha lá do... O doutor Paulo Jucarro. Mas eu, ainda hoje, eu tenho essa gravata. É uma gravata com quatro cores. Cinza, uma fita vermelha, uma fita azul. Ele chegou a vermelha. E uma branca. Mas só vira a fita vermelha, né? É interessante que... Entre as coisas daqui pra não ouvir. É. 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 A bandeira amarela. É. Mas, em pouco tempo, ele ligou pra mim. Doutor Hernandes, olha, já me perdoando por esse... esse... co-religionário aí que não sabe o que diz. Eu pedi por uma razão simples. Não tive voto. É. Na época, né? Uma pessoa, já marca uma grande... líder lá do Pajéu. Uma pessoa que ajudou muito a justiça. Tem muita coisa por a gente lá. com o apoio à justiça lá na região. E ele também. E o outro. Tem muito, muito bem com o doutor Paulo Juncaro. É um lugar aqui onde eu aprendi, né? Rapaz, é um... São histórias, né? E, assim, participando ativamente, né, doutor, dos rumos das cidades, né, da região. Uma vez... Eu estava de férias. Não estava acumulando. Porque é um rodízio, né? Uma comarca que só tem um juiz é ele. Sempre um juiz eleitoral. O ano tem dois juízes, duas varas. É o caso do Sertânio. Era Arco Verde, assim. Hoje já são quatro juízes. Então, a cada dois anos, aquela rodízio, né? E eu me lembro que eu estava sem eleitoral nesse ano. Fiquei uns dias de folga e tinha ido para a Tabira e por volta de onze e meia para meia-noite, às vinte e três horas. Ligou alguém do TRR. Doutor Drói, eu disse, pô, isso aqui é do gabinete da presidência. O presidente quer saber se o senhor concorda em assumir para fazer uma eleição. Nessa cidade, votaram o juiz para correr, né? Sim. Fizeram um estilo lá na porta do Cáscara. A gente queria saber se o senhor poderia fazer essa eleição na cidade tal. Se for. Ele disse, tem certeza do que eu disse? Se for. Posso confirmar? Se eu disse para você que vou, pode nomear aí que eu vou fazer a eleição. Não tem problema, não. Mas é interessante que lá. Então, já estou nomeado, já fui nomeado agora. Foi? Foi. Essa semana, antes de ontem, ligaram para o tribunal e me nomearam para um juiz auxiliar de pesqueira na eleição agora. Que vai ser agora em novembro, né? Eu vou ser destinado a algum termo de pesqueira, né? Sim. Certamente poção, né? Tem o índice da poção. Que é termo da comarca de... Que poção não tem eleitoral. Sim. Já teve. Já teve. Mas agora pesqueira. Aí é feita a pedra, né? Não, a pedra tem eleitoral. Uma cidade não tem o eleitoral. Aí, fui nomeado e já confirmei que vou e vou pegar outro. É, o negócio está... Mas as eleições. Pesqueira também vai ser quente. gerais, para presidente e governador. É a eleição... É mais tranquila, né? Mais tranquila. Onde não existe aquela pancada do carro eleitoral ali. É, que é perto, né? Que está do lado, né? Municipal. Nunca viu. Pegue fogo, né? Nessas aqui, o senhor vai coordenar aqui também? Nessas eleições aqui? Arco B também não? Não, não. Eu só vou atuar como juiz auxiliar na eleição na comarca de pesqueira. Como é que o senhor está vendo essa questão? Porque muito tem se falado, né? E tem tomado o noticiário nacional com relação à procedência das eleições, da urna eletrônica. Eu queria ouvir a opinião do senhor que tem pessoa mais propícia para falar sobre o assunto. Como é que o senhor está vendo tudo isso? O que é que o senhor pode falar para a gente e para quem está nos assistindo? Eu já tive a oportunidade em algumas vezes como juiz no começo porque eu peguei eu peguei ainda a urna do papel de lona. Eu trabalhei tanto como promotor já por eleição como promotor como juiz também com o renona. E depois eu me lembro quando começaram a aparecer as zonas eletrônicas fazendo a demonstração de como funcionava. E eu me lembro que nas eleições nas cidades lá do Pajéu vinha a reclamação de eleitores da mesa essa editora que ligava a doutor aqui está havendo uma confusão tem um eleitor tem um delegado partido fiscal que está alterado porque segundo o eleitor votou nunca e não apareceu a cara do candidato ele apareceu. Ali é um erro humano dele do eleitor ou que não teclou na hora certa ou teclou errado. Até hoje eu nunca vi a urna por lá por lá ou ser fraudada. A urna é segura a urna eletrônica se dê com segurança é o respaldo da vontade do eleitor do voto dado certo. Agora se o eleitor não sabe você sabe muitas vezes eu mesmo já autorizei como juiz uma pessoa chega já com problema de locomoção com problema físico eu já autorizei a avó votar com a netinha e a avó dizendo ali no sigilo dela para a netinha digitar não deve vir a voto digitar. Pessoas às vezes com deficiência já autorizadas agora o normal é pessoa e com paciência e com cuidado e essa é uma pancada de número que é o que? Dois deputados senador governador mas eu lhe digo com toda certeza a urna eletrônica é segura o sistema dela é um sistema único exclusivo e controle o único e exclusivo do tribunal do TRE então não há interferência com rede nenhuma com cela nenhuma com nenhum outro equipamento para quem não sabe como é como é que funciona o processo doutor quando vem desde a chegada do equipamento no fórum para a distribuição e depois para esse retorno da contagem para chegar lá é cada urna ela é preparada de forma autônoma ela tem um cartão que vai armazenando a história do dia da eleição a votação de cada um para qualquer que seja um candidato no cargo ela vai armazenando então quando termina a eleição quando termina a votação às 17 horas aí aquele material o presidente junto com o delegado tira o card o cartão o disquete onde é assinado onde é assinado promotor juiz presidente mesário fiscal e há uma pessoa específica da justiça para trazer aquele disquete para entregar o juiz a comissão apuradora que é presidida pelo juiz presente promotor de todo mundo ali e ali pela ordem de chegada a um computador central ligado diretamente com o TSE colegado TRE TSE mas TSE porque é para o aumento humana a eleição mesmo é municipal e aí vai se colocando o disquete a votação de chegada por isso que muitas vezes uma eleição municipal você começa a apurar por volta de 5, 6 horas está 9 horas 8 horas já está tudo resolvido já terminei a eleição com resultado tranquilo antes das 18 horas antes das 20 horas às vezes quando tem uma sessão distante essas mais distantes distrito povoado mas ela não vem a pessoa não vem só não sim como é que é esse trajeto vem com a polícia vem com os fiscais vem todo mundo ali acompanhando aquela pessoa para entregar não é a pessoa não vem de cavalo sozinho não e ali é um servidor escolhido pelo serviço com aquela obrigação de cumprir aquela missão então a eleição é segura quando chega aqui no regional aqui no local esses dados são lançados para a central lá do Brasil exatamente muito bom muita gente que não entende não sabe como é que é esses trâmites muito fiscalizados as urnas antes das eleições antes do início de começar a votação feita a zerésima a zerésima é quando se verifica que antes de receber o primeiro voto aquela urna não tenha recebido nada nenhuma informação e sai o certificado de que não tem nada a ver para o juiz autorizar o pontapé inicial vai receber os votos e no final é tirado de cada urna os boletins que é entregado aos partidos da televisão aquele papelzinho que vai tirando por sessão que ficam lá no painel para entregar da várias pessoas aquele extrato é o extrato deixa eu mandar aqui mais um alô Iago Cordeiro colocou um dos juízes mais justos que já conheci sensível humilde simples atencioso e muito inteligente mais do que um grande magistrado um ser humano excepcional muito obrigado Iago Cardoso mandou esse alô aí para o senhor obrigado Iago pela audiência e ainda falando sobre essas eleições como é que o senhor está vendo aí o cenário político a nível nacional o senhor acredita que vão ser eleições tranquilas apesar de toda a disputa de toda a dualidade que a gente está vendo nós vamos ter um resultado vai haver eleição vai haver eu acredito que não vai haver nenhuma anormalidade vai ser eleito um presidente agora durante a campanha em razão do acirramento ideológico sim muitos juízes e muitos promotores vão ter muito trabalho vai né mesmo não sendo municipal sim porque é está polarizada existe aí essa essa questão ideológica né muita flor da pele e eu vejo isso no dia a dia nas conversas de bar nas conversas de comércio nas conversas de gabinete na rua no trabalhador falando sobre a eleição sobre quem ganha quem não ganha quem presta quem não presta isso aí é tipo das eleições que vão se ver o senhor já já fica ligado no cenário já tem o feedback né a gente já sabe mais ou menos quando uma eleição vai ser acerrada e vai ser mandar mais um alô pessoal que está aqui quando o senhor toma uma aguinha também fica à vontade obrigado não sei como é que está o tempo do senhor mas a gente já está aqui com o que já é dez e meia não tranquilo vamos encaminhar para o final que eu sei que o senhor também tem tem muitos a fazer amanhã tem mais um dia mandar um abraço para o pessoal mais uma vez e lembrar dos nossos patrocinadores tá Cordeiro Audiovisual e também o pessoal da APNET Cordeiro Audiovisual e a APNET a melhor internet da região doutor para a gente finalizar aqui e encaminhar para esse nosso final eu vou só fazer um lembreto fica à vontade a última pessoa que mandou a mensagem Iago Cordeiro é uma grande Iago Cardoso isso é uma grande surpresa no ramo direito viu é é recém é aprovado na UAB é é um um menino que tem um grande potencial no ramo direito ele com certeza vai dar muito orgulho primeiramente a família é a poder ficar a pessoa muito centrada muito preparada tá vendo? menino novo mas tem tem uma pegada assim que eu conheço né eu conheço quando o cabra vai longe pronto Iago aí você fala o seguinte pega esse trechinho salva e faz seu currículo aí com o aval do homem fala dessa né aproveitando esse gancho doutor o que é que o senhor tem a dizer aí para essas pessoas como o Iago que estão ingressando aí no direito que estão iniciando jornada nessa área relembrando um pouco do que o senhor falou a respeito do seu início dos estudos enfim o que é que o senhor tem para falar para o jovem de hoje que tem tudo na mão é é porque isso tudo está aí em poucas palavras um pouco em poucas horas seria difícil para você resumir todo um sentimento né todo assim uma uma visão e há poucos dias eu estava conversando a respeito disso com com os colegas com estudantes que dizia assim não sei tem muitos advogados tem muitos estudantes se formando tem muita gente aí área de direito e é muito profissional para pouco para vaga para pouco é vaga para pouco mas eu tenho tido tantos exemplos bons é eu até disse lá uma frase que um colega meu médico que foi prefeito de minha terra Edson Moura meu prezo muito ele dizia muito que eu fui presidora com estudante quando ele foi prefeito de minha terra depois foi deputado ajudou muito a gente ele dizia uma frase que também incorporei é nem todos que tentaram conseguiram mas aqueles que conseguiram é porque tentaram né então eu sempre digo para alguns colegas e vários que eu o meu grupinho de faculdade o grupo da casa de estudantes nós um dia mais de uma vez nos sentamos vamos ser o promotor juiz e você disputar esses cargos podia ser delegado podia ser auditor podia ser procurador podia ser esse grupo havia identidade porque eram pessoas em regra do interior filhos de famílias de famílias pobres mas com um objetivo um objetivo eu quero e eu vou conseguir né então você chega assim numa cidade de arco verde quantos cursos nós já temos de direito outros cursos também mas eu lhe digo as vagas estão amarradas já ali pra quem quer basta estudar eu sempre digo pros colegas pra parentes ou algum amigo um estudante alguém que quer ganhar um posto e o ex-promotor delegado procurador auditor você tem 24 horas hoje não tem mais aquela eu só passa quem for da federal não pode ser da católica pode ser da ESO pode ser outra faculdade aqui porque hoje a internet nos dá na minha época eu tinha que tirar cópia xérico de livro ficar na fila da biblioteca pra conseguir um livro fila tinha um dia pra receber e logo logo pra devolver eu gastei muito dinheiro tirando xérico de texto hoje você encontra tudo na internet baixa tudo tem toda uma facilidade você tá com dúvida numa matéria vai dar um google ali você consegue alguma orientação e afimora então eu sempre digo pra alguns colegas alguns estudantes o dia tem 24 horas a ciência diz que um homem só fazia dormir 8 horas mais ou menos depende do organismo 8 horas são o tempo de CLT eu fui CLT hoje tem minha carteirinha assinada no dia primeiro de maio de 78 lá pelo Colégio Sallesenda então aí já vão 8 pra trabalho 8 8 pra dormir pra dormir aí sobra 8 bota 4 pra brincar e bota 4 horas pra estudar pra você ver num período muito curto você tá dominando uma coisa e conseguir todo dia 4 horinhas pega na programação logo logo você tá bem desenvolvido bem atento e dominando a situação eu digo isso que quando eu fiz depois de ter passado no Congonso Promotor quando fui fazer a prova de juiz fui rindo o pessoal olhava assim e eu rindo porque eu tava vendo que tava seguro tava garantindo aquela nova galera graças a Deus basta querer basta tudo dar pouco importa onde você veio pouco importa mas a gente tem que dedicar não pode ficar eu levei palma e tentei porque não tava fazendo o estudo correto a dedicação correta mas quando corrigir isso a persistência a insistência e sempre sempre reservando o horário e o bravo logo logo você tá com toda uma bagagem pra enfrentar qualquer concurso pode estar em Itabira em Arco Verde em São José em Itapetim basta querer você vai e consegue se não for hoje é amanhã e concurso não faz pra passar não faz até passar rapaz o conselho desse deixar com chave de ouro doutor quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui a disponibilidade muito obrigado foi uma honra agradecer a todo mundo que acompanhou e assistiu a gente teve aqui uma das maiores audiências até a conclusão muito bom e eu quero deixar o espaço pro senhor deixar aí as suas considerações finais o seu recado o senhor fica à vontade mais uma vez muito obrigado eu quero agradecer o convite de vir aqui muita honra muita satisfação estou a hora pra você precisar bater um papo sobre a nossa área sobre né meu dia a dia aqui como juiz eu sou um operário do direito da justiça vai ter com certeza segunda edição estou sempre à disposição e parabéns por esse programa que leva muita informação e é importante você chamar essas pessoas trabalha leva informação que tem essa obrigação essa missão de conduzir os destinos de uma cidade eu fico muito honrado com o juiz de Arco Verde gosto muito dessa cidade aqui nascer de meus filhos aqui eu moro e tenho uma grande gama de amigos aqui quero continuar aumentando essa minha participação em Arco Verde e dizer a todo mundo que sem pensar positivo tudo que fizer na vida botar Deus em primeiro lugar humildade respeitando respeitando o próximo e amando ao próximo primeiramente a Deus a gente consegue tudo o que quer e vive um pai e passou a conhecer você esse pai e por último agradecendo e já desejando boa noite para todo mundo pedir a quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir depois que saiba que o seu tipo de eleitor é uma arma grande de construção de uma sociedade plena justa é importante que a gente saiba quem vai votar quem a gente vai escolher para decidir o nosso destino hoje a gente sabe infelizmente você vota numa pessoa e depois não sabe nem no nome de quem votou nem ele sabe quem foi quem foi que votou nem a gente sabe quem votamos é importante que a gente tome essa consciência cada vez mais de votar com a visão de escolher o melhor o melhor candidato para nos representar a melhor pessoa que tem uma uma ficha boa uma pessoa que vá de pato trazer um futuro para a gente então eles só vão o quem estiver no poder só vão respeitar o cidadão nesse sentido que o cidadão cobra então vamos aprender a cobrar mais dos nossos representantes e o voto é a arma para isso para cobrar para a gente saber escolher quem vai votar para poder poder cobrar com dignidade então uma boa noite para todos e obrigado mais uma vez recadar e mais uma vez doutor a vara da infância lá conta conosco para a divulgação para a reportagem vamos fazer as matérias é uma pauta que a gente ama e que a gente também quer contribuir o máximo possível para ajudar e divulgar cada vez mais o trabalho tá bom o último recado Cristiano Xavier colocou Cristiano Xavier ele gosta de carambola doutor não entendi minha referência mas vocês entenderam Cristiano entendeu Cristiano foi um é um conterrâneo hoje é um grande empresário grande empreendedor e fazendeiro criador do cavalo da melhor raça e bom sofredor como eu né trabalhou em balcão de pares e a gente quando estava na casa do estudante faltava comida e quem nos salvou como pede carambola tá explicado a história do carambola a gente matava fome de carambola o rapaz tá vendo só um abraço Cristiano lembrança boa tá vendo aí quem olha hoje pro senhor diz assim é isso aí não sofreu na vida nada ah bem juiz aí importante mas tem uma história né já passou a dificuldade passou a poxa mas sempre com a cabeça erguida e enfrentando as dificuldades né pra conseguir vencer graças a Deus bom demais bom demais mais uma vez agradeço a você pelo carinho da sua audiência vou estender já o convite público aqui quero nem saber marcar o episódio 2 com o doutor doutor o lado B do disco então agradeço a você que ficou aqui conosco peço pra que você siga as nossas páginas tá bom segue aí o facebook se inscreve no youtube essa entrevista também vai estar amanhã no nosso canal no youtube pra você também assistir no youtube vai estar lá na íntegra disponível e a gente vai também separar os melhores momentos que foram vários aqui os cortes do nosso programa tá bom agradecer mais uma vez cordeiro audiovisual a penet com a melhor internet da região e lembrando o portal olha aqui notícias sempre informando arco verde região acesse o nosso site www.olhaaquenoticias.com.br tem o facebook tem o instagram e também tem o canal no youtube grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima se nos permitir tchau 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 tchau